Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back. O convidado dessa semana é ninguém menos que Fabrício Vaicavalo Verdun, meu querido amigo, está num momento maravilhoso. Acho que não tinha o melhor momento para a gente fazer esse Back to Back, por isso que a gente ficou esperando, porque ele podia ter sido o primeiro. Mas esse momento é maravilhoso para a gente bater esse papo. Perduzão, prazer, uma honra ter você aí no Back to Back. Pô, Fabio, muito obrigado pelo convite. Eu vou te falar que eu estava bem preocupado. Eu vi todo mundo fazendo, uma galera fazendo. Eu falei, pô, eu vejo sempre, né? Será que o Fabio não vai me convidar? Será que a gente não vai ter assunto para conversar? Mas fico muito feliz mesmo. E só para preparar a galera aqui, eu sempre faço, a minha dinâmica é do Back to Back, eu faço um estudo um pouquinho de quem eu vou entrevistar. Nada muito sério, porque todo mundo que eu entrevisto é meu amigo, de certa maneira, né, cara? Mas eu sempre preparo umas perguntas. E dessa agora, cara, eu falei, quer saber, o Verde não se prepara nada. A gente está aqui, pô, a gente conversa sobre tudo o tempo inteiro. Acho que o mais legal é dividir com a audiência aí que assiste a gente, justamente, as nossas histórias, as nossas ideias. O que a gente pensa, como a gente conversa. Acho que vai ser mais rico do que se a gente fizesse no By the Book ali. Então, estou animado aqui. Acho que vai ser um papo muito legal, como sempre. Realmente, tem razão, Fabio. As pessoas sempre gostam, os fãs, a galera que assiste a gente, que segue a gente, sempre... Por exemplo, eu fui dar vários seminários e no final do seminário eu dou opção. Vocês querem historinha ou vocês querem posição? É todo mundo que vai se sentar já, historinha, historinha, historinha. Eu fiquei sabendo que o teu seminário agora, inclusive, é só historinha. Não, tem dois, né? É um seminário só de historinha. Tem duas opções, né? Historinha, composição ou só historinha. O de historinha é mais caro. Então, vamos contar naquele seminário que a gente deu, aquele fracasso lá do... Pula, aquele lá, não, não. Pula, pula, pula. Pula aqui. Essa, pula. Não querendo falar de fracasso nenhum aqui. Nenhum, é. Vamos falar só de coisa boa. Pula, perdão, falando de coisa boa, começando aqui já em, porra, em alta voltagem aqui. Pula, você fez uma luta com o Gustavsson. Pula, todo mundo sabe que é um cara muito duro, inclusive. A gente já tinha conversado, já tinha me contado de um treino que você tinha feito com ele. Os caras fizeram uma casinha para você, né? Uns anos atrás. E, pula, você teve uma performance irretocável, né, cara? Foi, parece que tudo que você treinou, tudo que você quis fazer, tudo deu certo, né? Foi, tipo, não precisou nem tentar duas vezes, né? Como é que você estava preparado para essa luta? E o que aquele treino lá, de alguns anos atrás, te trouxe de experiência para planejar a tua estratégia para essa luta aí? É, realmente tem razão, Fabio. Deu tudo realmente certo. Vamos dizer assim que foi a luta perfeita. Uma tentativa de perna, um single leg, uma pegada de costa e uma tentativa de braço. Acabou, entendeu? Então não tem, é a luta perfeita, né? Não tem meio um soco mesmo, realmente não teve uma lesão, alguma coisa. A gente sempre sai machucado numa luta, não é normal, né? E, realmente, claro que antecede tudo isso aí, né? Todo o treinamento, tudo o que aconteceu antes. Como tu comentou também sobre o que a gente fez naquele SPAR há oito anos atrás, né? Eu vou contar rapidamente para a galera entender. Eu fui fazer o wrestling na academia do Marco Munhoz, que eu fazia com horas por semana na academia do Marco Munhoz. E estava lá para fazer o wrestling. E tinha 40 pessoas, mais, assim, sempre muita gente para fazer o wrestling com o Marco Munhoz. E eu estou lá me preparando para fazer o treino. Fui sozinho. Acho que o Dida estava com a gente comigo também. Estava levando um atleta, uma voz e o Guto, né? A gente estava lá, o mestre não podia ir. E eu estava lá quando eu vi o Gustafson e o Travenbrau chegando com os técnicos dele e tudo ali. Indo para o lado ringue. Tinha o tatame, tinha o ringue, tinha o otágano. E eles começaram para lá, aquela coisa de luta, né? Todo mundo se olhando, aquela coisa toda, né? Todo mundo fica naquela expectativa. E os caras se preparando, botando o luro, bandagem. Aí eu já olhei, já subiu o sangue, assim, de... Pô, o lado lutador mesmo, né? Aí fui até a mochila, peguei o telefone e vou ligar para o mestre. Vou pedir, né? Vou falar o mestre. Vou treinar com os caras, fazer um spark, o que tu acha. Só que a vontade, a ansiedade estava tanta que eu peguei o telefone, Fábio, e deixei o telefone. Já comecei a botar a bandagem. Já fui lá e me ofereci. Aí, se eu treinava, ficaram me olhando, né? Ficaram me olhando, assim, sabe aquela coisa de ficar se olhando? A hora que eu olhando, fui lá, vamos lá, então. Me convidei, né? E aí, quando aconteceu, era um ringue, eles mandaram eu ficar no meio, veio o Travis Brown primeiro, comecei a fazer um spark, eu não estava daquela forma, não tinha uma luta prevista, não tinha nada, eu estava só para treinar o wrestling mesmo. E aí, quando eu vi, começou o spark. E, pô, o Travis Brown, o Travis Brown, começou, botei para baixo. Eu sei que treinos comentam, mas peguei. Agora, o cara é português, pô, o cara me fez. Esse cara acha que está 2x0 para mim, para o Travis Brown, né? 2x0, está 5x0, mas nada a ver. E aí, tudo bem, pô, fiz ali o spark, aquela coisa, cansei um pouquinho, né, pô? Fazia um tempo, quando eu fazia o spark, saiu o Travis Brown, me entra o uso da sombra. Eu falei, pô, vamos fazer então, não dá nada, vamos lá, né? E ele só no jab, né? Pá, o cara era muito bom na distância, eu não consegui enxergar, estava lento, ele pá, pá no jab, realmente... Machucou o meu nariz mesmo, assim, sabe? Abriu o meu nariz muito, assim, não chegou a quebrar, né, como ele falou. Mas, realmente, abriu, assim, a pelezinha entrou para dentro, pô, daí o sangue foi lá em cima, né? Aí, consegui grudar ele no clinch e aquela minha especial, né? A joelha na barriga e a outra no bosto, né? E a joelheira, a joelheira ficou na mochila, né? A joelheira eu esqueci de botar, entendeu, pô? Foi muito rápido, né? Foi muito rápido, pô. Entendeu? Foi muito rápido a situação. Peguei, pô, daí abriu aqui, assim, acho que ele tomou uns 5 pontos, se eu não me lembro, mas abriu bem. E o técnico dele me xingou bastante, ah, você tá louco, o que é isso? Rapaz, não faz mais isso, não sei o que. E eu peguei, estava cansadão, mandei ele para tudo que é jeito, ah, vai te derritar, rapaz, não sei o que, comecei a xingar o cara também, né? Me xingou, eu xingo de volta. E continuou ainda mais, eu fiz ao menos uns 4 ou 5 sparras sem sair do meio. E eu, entendeu? Por que eu tenho que ficar na mesa? Mas ele já saiu fora, o Gustavo já saiu fora. Ele saiu e entrou o Trave Brown. Aí botei para baixo, não peguei de novo. Ah, fui. Aí foi 5, entendi. Aí foi assim, entendeu? Mas daí foi isso, passou muitos anos, depois, mas na real o clima ficou pesado no momento. Mas depois que a gente saiu, conversei com eles, pô, não dá, é esparrer assim mesmo. A gente conversou na boa, ficou o clima na boa, mas deu uma pesadinha no clima, mas depois, quando a gente acabou, ficou bom. E aí depois daquela linha, nunca mais vi o cara, nunca mais vi na vida, o cara, imagina, oi, depois eu não vi o cara. O Trave Brown, claro, botei duas vezes com ele, mas o Gustavo não. Então, tá, passou anos e ano quando viu que acontece essa luta agora que acabou de acontecer. E a expectativa é uma boa, né, e me oferecer alguns nomes, né? O Gustafson me deram outros nomes também que não tinham muita expressão. Última luta do contrato, pensei em tudo isso, né? Pô, quando eu vi o Gustafson lá na lista, eu falei assim, não, eu quero o Gustafson. Ah, mas por quê, Bruno? Porque é um cara que realmente é muito bom e a minha última luta do contrato tem que ser uma luta importante, uma luta que tenha um peso, né? E realmente foi isso mesmo, né? Começam a treinar, eu venho de uma derrota muito horrível, né? Da última luta, da penúltima luta, que realmente eu não consegui treinar. Depois, dando uma resumida, né, Fábio? Dois anos sem lutar, veio a pandemia, o corona, então eu não consegui treinar realmente. Uma coisa que eu sei que eu nunca mais vou fazer é treinar online. Não dá pra treinar online. Fazer a posição, comprar um pacote de internet, treinar online, com posições, mas não nesse nível de UFC, o nível mais alto. É diferente, pras pessoas entenderem, não confundirem, né? Porque tem as aulas online, pode ter o teu amigo, o teu companheiro, fazer um aula tudo bem. Mas não pro nível mais alto que tem de luta. Então, a gente viu isso na prática. Eu fui pra Big Bear, porque tem uma casinha em Big Bear. Tinha, né? Porque eu já vendi. Depois a gente vai falar sobre isso. Vendendo tudo, né? E aí, claro, eu fui pra salvar, pra evitar o coronavírus que estava muito forte aqui em Los Angeles. Então, eu fui pra Big Bear, não tinha nenhum caso. Eu, a Karine, o Felipe, o Messi fazendo o treinamento online, o Cobrinha também, o Ricardo ia lá de vez em quando me ajudar. Mas não foi a mesma coisa do dia a dia, sabe? Da constância do dia a dia. Então, realmente, senti muito. Então, essa luta é a penúltima, né? E juntou, né, Gardão, com a inatividade que você estava pela suspensão, mas a tua primeira luta pra voltar já tinha que ter tido um cuidado especial, né, cara? Então, juntou uma coisa na outra, realmente, você ficou muito abaixo. O medo, na verdade, assim, olhando aquela performance lá, eu falei, pô, será que o Verdun vai conseguir retomar o nível, né, cara, que ele tinha de treinamento, de performance? Porque aquilo foi muito abaixo do que você sempre se apresentou. Mas, pô, você vinha de quase dois anos sem lutar, né? E, realmente, a gente acha que não conta, mas conta muito, né? Dois anos sem lutar, graças a Deus, deu tudo certo, por quê? Eu, tirando a coisa ruim da suspensão, que eu sei que eu não tenho culpa, eu tenho certeza, nunca, nunca vou, não tenho como admitir uma coisa que eu não fiz. Então, foi uma injustiça, mas aconteceu. Então, eu não vou ficar me lamentando naquele momento ruim? Eu não. Fui pro outro lado. Seminário, presenças, comerciais, até o Luto ficou surpreso. Pô, Verdun, eu tô falando muita coisa. Se eu te mostro a minha lista, Fabio, que eu tenho até hoje anotada ali... Não, eu já vi essa lista, você já me mostrou, tu acha que tu não mostrou? Você tava ganhando mais dinheiro sem lutar do que lutando, pô? A gente falou, pô... Realmente, foi muito bom. Então, eu fui pro lado positivo, né? Podia ficar me lamentando, não aceitar isso aí, pô, entrar na mídia e falar muita merda. Fala, não, eu preferi ir pro outro lado. Vamos pro lado positivo. Tu sabe, Fabio, que eu sou um cara positivo, realmente, eu vou pra esse lado, eu já muito fico. Fácil, né? E deu certo. Mas chegou uma hora que, pô, não tava treinando como deveria, dois anos, ia treinar dois, três dias. Estilo bombeiro, treinava três dias, folgava cinco. Entendeu? Não tava... Não tinha um objetivo. É. Era aquela corretinha, era uma bicicleta pra ver o mar, né? Só. A corretinha cachorreira, que já sabe que tem a corretinha cachorreira, entendeu? Bicicletinha. E só acabou de voltar de um, inclusive, né? Voltou de um cachorreiro, né? Pô, depois de uma semana sem treinar, como o cara sente. Mas isso a gente vai contar depois, assim, detalhe aí. Então, foi mais ou menos isso aí, pra resumir, pra galera entender. Foi esses dois anos. Veio a pandemia, né? E não tava naquela constância, sem vontade, não tava animado pra lutar, entendeu? E aí, quando viu, aconteceu a luta, foi o que aconteceu. Eu tive a derrota, ficou 10 a 1. Muitas pessoas acham que eu ganhei. E eu, no meu ponto de vista, Fábio, vou ser bem real, bem sincero, eu acho que eu não ganhei aquela luta, sabe? Que foi realmente uma luta que me bateu muito. Ele foi mais preciso, tava mais preparado. Eu não tava, de repente, merecendo aquela vitória meia boca. Então, pra te ver, são as coisas, né, Fábio? É, cara, eu acho que pela expectativa que você gera quando você entra pra lutar, aquela tua performance, assim, independente, né? Aquela luta, quando empata, eu aprendi isso desde muito cedo. Você empatou, meu irmão, você não reclama se você perdeu, se você ganhou, porque pode ir pra qualquer lado, né? Aquela luta foi empatada. Mas, pô, a tua performance foi muito aquém do que a gente tá acostumado a ver, né? Então, eu entendo o teu sentimento, falar, cara, quer saber? Eu não ganhei essa. Mesmo se eu tivesse ganho, não ia ser uma coisa que ia te fazer feliz, né? Não ia, não ia. O resultado hoje, né, Gerdum, acho que importa menos do que como você atua. O teu nível de conquista, né, cara? A gente vai, vamos reforçar, todo mundo já sabe, mas, pô, o teu cara que duas vezes campeão mundial de jiu-jitsu, duas vezes de Abu Dhabi, pô, campeão do UFC, pessoal, isso aqui tá no contrato, eu tenho que falar, senão não tem entrevista, entendeu? Não, eu não gosto de falar, mas eu gosto de ouvir. Então, pô, já tira isso da frente, tava no contrato, já falei essa. Depois eu vou falar um milhão de seguidores também, já tira do contrato, entendeu? Porque é tudo, se não falar isso na entrevista com o Verdun, ele não... Pô, nem sai na mídia. Nem sai. Então, assim, mas voltando, assim, a tua carreira, né, cara, o que você construiu, hoje é muito mais importante como você se apresenta do que o resultado, provavelmente dito, né? Porque, pô, ninguém doou o que você ganhou, o fato é, assim, o Verdun se apresentou bem, é claro, quando você se apresenta bem, dificilmente você perde, né? Que foi o que aconteceu agora com essa performance sensacional. Como é que é a história do miojo? Eu não entendi aquele negócio do miojo, explica aí. Só um pouquinho que eu não entendi, né? Deu uma... Não, não tem mouse meu aqui, não. A cara tá procurando o mouse dele. Então, continuando a... Nossa, explica o negócio do miojo, explica o negócio do miojo, que eu não entendi. Do miojo? Então, foi isso, Fabio, a gente veio dessa derrota, e depois do que aconteceu, essa aí, me motivou muito, né, pra poder lutar, então eu liguei pro Ali, Ali, eu quero lutar de novo já. Então, eu quero lutar, eu não quero ficar esperando. Se eu pudesse voltar no tempo, Fabio, sabe aquelas coisas? Ah, se eu pudesse voltar no tempo, o que tu faria? Eu não mudaria quase nada, só lutaria mais. Só isso, eu quero lutar mais, entendeu? O que tu faria? Eu queria lutar quatro, cinco vezes por ano, pra, de repente, se pudesse mais, entendeu? É a única coisa que eu faria se pudesse voltar no tempo, né? E, então, foi isso, eu falei, ah, eu quero lutar, eu quero lutar. Então, eu consegui a luta rápida, né? Acho que foi um mês ou dois meses depois do que aconteceu. Me dediquei o máximo, né, aquela coisa do treinando, realmente, indo na academia da Kings, com o mestre, né, o Papalo me ajudando, o Ricardo, o meu irmão, cobrinha, aquele sistema de cobrinha que tu sabe que não tem, né, chega a tal hora, fica até onde puder, entendeu? E o cobrinha é muito dedicado, aquela coisa do drill, realmente, se eu te mostro nos vídeos que a gente tem, que gravou, Fabio, exatamente o que a gente treinou aconteceu na luta. Mas, assim, ó, é impressionante. Vou fazer um vídeo até o antes e depois, porque vale a pena, porque é muito legal de ver, né? Que, realmente, o que a gente fez, mesmo aquele drill de novo e vai de novo, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sabe o que é, né? O cobrinha é sistemático e, realmente, aconteceu na parte do cobrinha, na parte do Muay Thai, na parte estratégica do mestre. E uma coisa que eu fiz diferente dessa vez, eu contratei o Eric Faro. O Eric Faro é especialista em performance, alta performance, em foco. Então, foi um trabalho, assim, muito legal, Fabio, que eu senti uma diferença muito grande, assim, sabe? E ativa algumas coisas do cérebro que tu não tá acostumado a ativar. Então, a técnica que ele tem, porque ele estudou pra isso, ele é especialista nisso, e, realmente, ativou e não é pro falar, pro falar. Realmente, eu senti muita diferença mesmo. A coisa da clareza, de ver mais coisas, mais claras coisas, de estar mais consciente de tudo, trabalhando com ele, eu fui na praia outro dia com a Karine, com a Asdoria, ali na frente, e comecei a olhar, assim, tava diferente, essa é a minha visão. Realmente, sim, eu senti uma coisa, assim, que tava alguma coisa diferente. E eu não sabia explicar, falei com ele, falei, eu não faço parte do trabalho. Realmente, tu tá com mais clareza, tu tá vendo, tu tá mais consciente de tudo. E, realmente, acontece quando tu tem uma derrota, que a tua imagem fica meio aberta, mas desfocada. É difícil explicar, mas, realmente, aconteceu. E continuei trabalhando com ele, coisinhas, por exemplo, vou citar umas coisas que eu fiz. Tomou uma banha gelada, de manhã cedo, que tudo ativa o sistema de reforço, tudo muito rápido. No começo foi difícil, mas, depois, ele tomou uma banha gelada, de manhã cedo. Te olhar no espelho, ele falou que eu tinha que me enxergar dentro da copila do Gustafson. E, realmente, quando eu fiz a encarada, e acho que todo mundo viu a encarada, deu nitidamente pra ver que eu quebrei ele. E ele falou, ele vai te dar um sinal. Ele falou assim, ele vai te dar um sinal. E eu falei, qual o sinal? Tu vai ver na hora. E, realmente, eu vi uma risadinha amarela. Sabe, o cara, eu olhei, eu consegui me enxergar, Fabio, na copila dele mesmo. Realmente aconteceu. Coisas assim que, marcar num calendário, compreendo um calendário grande, mais um dia, mais um dia. Coisas assim, trazer a melhor versão minha, do Verdum, assim, dizendo em terceira pessoa. Trazer a melhor versão. Exercícios muito básicos que eu nunca tinha feito, mas eu senti muita diferença. Então, agregou muito na hora do treinamento. Eu, realmente, eu senti uma diferença muito grande nessa coisa mental. Eu sempre tive um mental muito forte, Fabio, sabe disso. Então, é muito legal você falar disso, Verdum, porque, assim, eu sou um crítico. Eu entendo o trabalho do psicólogo esportivo. É claro, tem técnica para isso, tem gente muito competente fazendo. Por favor, não me entendam mal. Mas, assim, as experiências que eu tive e muito com os meus atletas, eu vi pouquíssimo sucesso e vi o contrário acontecer muitas vezes. Porque, quando o cara olha e faz uma análise do teu, pô, onde o Verdum está errando? O que o Verdum precisa trabalhar? Ele começa a trazer ênfase para algumas coisas que são importantes, sim, do Verdum trabalhar, mas não naquele momento. Porque o Verdum tem que trazer ali para aquele momento o que ele faz de melhor. E o Verdum sabe o que ele tem que fazer de melhor ali. Então, às vezes, eu acho, eu não sei se é do profissional ou se é de quem está sendo, de quem está fazendo o tratamento ali, mas eu nunca vi isso acontecer de uma forma muito positiva. Então, é muito legal você trazer isso, porque, pô, você é um cara que tem um mental fortíssimo, você é um cara que, pô, sempre treinou sem nenhum problema, é um competidor nato, né, cara? Não é que você não rende na competição, você rende mais na competição do que você rende no treino. Então, o que esse cara pode te melhorar, né? Então, acho que é muito legal você trazer essa perspectiva aí de que o cara te botou mais sharp, né? Te botou mais focado ali, com mais clareza. Sim, porque quando eu perdi também uma luta no Curitiba pelo título, eu estava completamente desfocado. Por exemplo, na sexta-feira... Mas eu estava lá, eu vi. Triste, né? Bravo, bravo. Eu vi, eu vi, eu vi. Fábio, por exemplo, um dia antes da luta, eu sei que eu estou na boa, eu vou com mais todo mundo, não sei o quê, mas um dia antes da luta, com 40 pessoas numa mesa almoçando, um dia antes da luta, dando atenção para todo mundo, falando que tem que focar realmente, faz diferença. E eu senti muito esse trabalho, claro, do conjunto, né? Que foi o trabalho do mestre Rafa Cordeiro, do Cobrinha, da equipe em geral, assim, a parte física que eu fiz muito bem, que eu nunca tinha feito um treinamento de 400 metros, e foi bem puxado, senti aquela sensação de não quero mais, não quero mais, está bom para mim, não quero mais, não quero mais. E o Mike puxando, aquele momento tem que ser a do guerreiro mesmo, né? Porque eu não aumentava mais fazer 400 metros, sabe? E é um que puxa muito o coração, vai lá em cima, dizem que o 400 metros é o mais difícil, né? É das piores provas do objetivo, o 400 metros. Tem o 100 metros, tem o 400, tem o 800, mas o 400 dizem porque é a constância, né? E foi legal, Fábio, eu vou até comentar isso porque eu tenho 110, 112 quilos, quando eu estava começando 114, né? E quando eu comecei, eu fazia 1 minuto e 22, 23, baixei para 19, né? 1 minuto e 17, e o meu recorde na última vez foi 1,15, para um peso pesado de 112 quilos, 110 quilos, é bom, entendeu? Realmente eu vi a evolução também, e o trabalho, então, esse conjunto foi muito importante, realmente, de todo o treinamento e mais o Eric Faro que entrou na equipe agora para poder ter essa parte do acionar algumas coisas que tu não está acostumado a fazer sozinho, né? Às vezes tu faz natural, como eu fiz no México, quando eu fui campeão, tudo isso aí foi natural, mas eu sabia que de repente eu estava precisando de alguma coisinha a mais, assim, sabe? Essa coisa da performance, de focar, da clareza, de tudo isso, e realmente eu senti muito mesmo, foi muito legal. Muito legal, cara. E tem um negócio que você falou agora, você adicionou uma outra coisa na tua equipe, né? Mas você já mantém a tua equipe, né, Verdun, há muito tempo, né? E eu acho que isso faz uma diferença de, assim, você sente a ligação que você tem com o Mestre Rafael, com o Cobrinha, assim, com o teu time, com o teu irmão, ou com o Dida, ou com o Vanderlei, ou com quem está ali junto, né? Eu já vivenciei alguns momentos contigo ali, eu tive contigo em Fortaleza com o Minotauro, depois eu tive contigo na final lá de Curitiba, assim, mas o time, por mais que você mexe uma peça aqui, outra ali, o time é um mesmo time, né, cara? Isso faz muita diferença, né? Porque todo mundo te conhece muito bem, você tem uma confiança absoluta em todo mundo, todo mundo confia também no teu taco ali, geral, né? Então, acho que você conseguiu montar um time muito forte por muito tempo, e sem essa oscilação de momento, né? Porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas se perdem num interesse pequeno, né, cara? Às vezes o cara, ah, eu vou mudar, o cara quer culpar o outro, né? Então, assim, ah, eu perdi, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Ah, não tô ganhando dinheiro, a culpa não é minha, a culpa é do outro. E aí você quer mexer o teu time o tempo inteiro, e, puta, normalmente dá errado, né? Eu tenho muita razão sobre isso, Paulo. O tempo todo e o teu sucesso, os altos e baixos, todo mundo passou contigo, né? E é muito legal ver que quando chega no final e, porra, e tem uma vitória como essa, eu acho que premia todo mundo, né, cara, que acreditou no projeto, né? E, obviamente, principalmente você, que não se deixou levar por nenhum momento, acho que uma das características que você tem, que é admirável, aí você fala, deu errado? Pô, mata no peito, velho, sou eu que fiz errado, vamos de novo. E sem querer botar a culpa para os outros, né? Que eu acho que isso não tem muito sentido e não ajuda ninguém. É, isso que tu falou é verdade, Flávio, acontece com muitos lutadores. Tentam na vitória, 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 tem uma derrota, já pensa em lutar tudo, não sei o quê, tá tudo errado, não sei o quê. Não é assim, vamos voltar, vamos estudar, vamos ver, vamos conversar, porque se ficar mudando, não vai chegar no topo, não vai chegar lá, não tem como chegar lá, se ficar indo em várias academias, visitar uma academia, vai lá e visitar uma academia, tudo bem, uma visita, mas não ficar pulando em academia, academia, entendeu? Isso aí é um breve. É errado, a gente sabe que é errado. Muita gente faz isso, fica pulandinho ali, pulandinho, às vezes até para não pagar os coachs ou para fazer um treinamento, tem vários alunos que fazem isso, não vou citar nomes, óbvio que não, mas tem muita gente que faz isso mesmo, né, Fábio? Fica pulando para não ter um, como é que se pode falar assim, um compromisso com aquela pessoa, de tiver que pagar a pessoa, ou te dar uma porcentagem, ou o que for, para ter uma coisa certa, né? Então, fica pulandinho para evitar essa parte financeira, né? E é errado, a gente sabe que não vai dar certo, porque não vai conseguir chegar, realmente isso aí é verdade. E isso no final é tão pequeno também, né? Porque quando você chega em um determinado nível, onde o dinheiro não é mais a questão, tem outros valores, né, cara, da arte marcial que ficam. E, pô, é tão valoroso você olhar para a tua história atrás e falar, cara, tive com esse cara aqui, olha o que a gente construiu, olha o meu time, olha o que eu fiz, né? E é todo mundo vibrando junto, né? Eu sinto até um pouco de pena, para te falar bem sinceramente, das pessoas que não têm isso. A gente bateu um papo no teu programa Churrasco e Papo Furado, eu fui com o Jacaré, né? Sinto assim, cara, essa relação de eu olhar para trás da minha história e ver uma linha reta, pô, não tem preço, entendeu? Que dinheiro valeria isso? Nenhum dinheiro valeria isso, né? E eu acho que as pessoas misturam muito esse... São levadas pelo momento e, putz, geralmente elas se arrependem, né? E a cabeça também, voltando no assunto da cabeça, é cabeça fraca. Quando o cara tem a cabeça fraca, o cara faz isso, entendeu? O cara bota como tu falou, bota a culpa nos outros, nunca ele, entendeu? Isso aí, como tu falou, ainda bem que eu não faço isso também, quando eu errei, errei é eu mesmo, vamos consertar, vamos de novo, vamos conversar e já era, né? Vamos seguir para frente. E me fala uma coisa, Betão, falando de UFC, você fez a última luta do contrato, qual é o plano? Existe uma possibilidade de se renovar mais um pouco com o UFC? Ou cedeu de UFC, não aguenta mais, não quer mais nada com eles? Como é que a tua... O que você está pensando aí no teu caminho da MMA ainda? Você ainda pretende lutar? Você foi toda a sua vida? Qual é o teu plano aí? Eu já estou numa transição, né, Fábio? Eu estou com 43 anos, fiz outro dia 43, apesar de eu ter o rosto ali de 28, quase. Muito jovem, muito jovem. Mas é verdade, realmente, eu fiquei muitos anos no UFC, né? Muitos anos, foi alguns momentos difíceis, muita discussão, eu fui embora do UFC, me mandaram embora uma vez, porque a gente não entrou num acordo, né? Foi duas passagens no UFC, eu trabalho como documentarista no UFC há oito anos, como documentarista em espanhol, que eu gosto muito desse trabalho. Eu acho que eu vou continuar fazendo até fechar o outro evento. Então, eu vou continuar lutando, não pretendo estender muito, quero fazer umas duas ou três lutas. Claro que eu tenho uma vontade de fazer uma luta com o Fedra, né? Acho que todo mundo gostaria de ver, né? Uma luta histórica, né? Dez anos depois, fazer uma revanche como essa. Falando da parte histórica também, óbvio, mas também tem a parte financeira também que ajuda muito, né? Que seria uma luta milionária. Então, realmente, é bom também, sendo bem sincero, né? E o UFC, como eu te falei, já passou, foi muitos anos, foi várias brigas, foi momentos bons, campeão, aconteceu muitas coisas. Então, eu acho que o ciclo do UFC já acabou, entendeu? Vamos renovar esse ciclo com outro evento. Eu estou com uns planos também, de repente vou me mudar dos Estados Unidos há 12 anos já aqui também. É exclusiva, né? Porque eu não falei isso para ninguém. Exclusiva, Fábio. Essa pergunta eu ia te fazer, essa pergunta eu ia te fazer, mas já que você abriu aí, vamos lá. Então, tem várias coisas acontecendo, eu estou com uma fase muito boa da minha vida. Sabe como a vitória para a gente, para os nossos competidores, faz muita diferença. Realmente, sair do UFC, como eu te falei, tem um ditado na Espanha que se diz, sair pela porta grande. E, realmente, eu saí pela porta grande, da maneira que foi a luta. Um cara, justamente, escolhi o Gustafsson, que é um cara de expressão, um cara conhecidíssimo, que fez nove rounds com o John Jones, né? Um cara que realmente mostrou. E, agora, peso pesado, as pessoas perguntavam, tu acha que ele vai ter problema de lutar no peso pesado? Eu falei, não vai ter. O cara é um peso pesado. Ele baixa para 93. E o John Jones é a mesma coisa. O cara estava com 109 quilos, Fábio. Imagina, eu estava com 110, ele é de 109, um quilo de diferença. Um cara que luta 93 quilos, entendeu? Então, teve tudo isso, foi muito bom a vitória, foi muito importante, porque sair de um evento com uma derrota, a última luta, é horrível. A gente sabe que é o extremo do extremo. Ou tu fica muito feliz com o meu topo agora, ou tu fica muito triste. Era tudo ou nada, né? Era tudo ou nada. É tudo ou nada. Realmente, é assim mesmo, tudo ou nada, né? Porque, coisas básicas, se tu perde, não tem entrevista, não tem patrocínio, todo mundo fica naquela, ah, tu lutou bem, entendeu? Não é legal. Então, uma vitória, realmente, traz muitas coisas boas, e eu tô muito mais acostumado com boas vitórias que as derrotas, né? O que acontece, faz parte também da derrota. Mas a gente tá numa fase muito boa que eu tô... Eu tenho uma reunião agora, depois daqui, uma reunião muito importante que, de repente, possa ser uma luta que vai ser essa da história, né? Vai ser essa história que eu vou fechar contra o Pedro, né? Tem muitas coisas... O Ali falou, pô, Verdun, eu tava assistindo a luta, a tua luta com o Tano White na casa dele, e o telefone começou a tocar e o Tano White ficou me olhando, né? Porque, realmente, todo mundo querendo saber. E aí, como é que vai ser o Verdun? Vai ficar no UFC? Vai embora? Como é que é? Quanto é que é? E agora tá caro. Próximo passo, né? Agora tá aí. Mas você acha que tem alguma possibilidade do UFC tentar te manter e, de repente, te oferecer uma disputa de cinturão? A gente sabe que vai lutar o Yossi, que agora com o Mie. Você acha que se os caras te oferecem uma... Você pensaria na possibilidade de... Eu acho que não, Sabe por que não, Fábio? Porque todos esses anos, né? Eu tô na UFC, acho que 12, eu não tenho uma data, mas é um 12, é muito tempo. E nunca foi como eu queria 100%. Eu assim, na parte financeira, dizendo me valorizar, entendeu? Alguma vez e outra, mas tem dois contratos, né? Existe o contrato de risco, que é o contrato para as pessoas entenderem. Tu pode ganhar um dinheiro muito bom, mas se perder, cai 50, 60% do contrato. Então, é um contrato de risco. Então, quando tu tá com 20 e poucos anos, tá na forma, tu aceita esse contrato. Não, eu quero esse contrato, eu quero esse dinheiro aqui, eu sei como ganhar, mas pode acontecer a derrota, então cai. E pra subir de novo é muito difícil. E tem o fixo, né? Tu vai lutar por isso, ganhando ou perdendo. Entendeu? Então, tem dois tipos de contrato, ou de risco, ou fixo. Entendeu? Hoje em dia, agora com 43 anos, eu aceitaria um contrato de um fixo, não de risco. Não é o momento de aceitar de risco agora nesse momento. Entendeu? Então, tem muitas coisas que eu não aceitaria porque não vai mudar depois de muitos anos de relação. Eles vão me oferecer uma coisa muito absurda. Pô, não tem como eu recusar isso aqui. Não tem como. Entendeu? Ainda mais quem sabe que a gente tá na transição de ir embora e o UFC realmente, apesar de tudo que aconteceu, várias coisas boas, ruins, os caras realmente eu tive muitos anos com ele. Então, eu cheguei a falar com o Dan White também depois, mandei mensagem, derretou, não tem meu respeito pelo fato de ter essa suspensão esses dois anos e tu não ter falado nada, ficou quieto na tua, tu aguentou no osso mesmo e realmente tu tem meu respeito. Ele falou assim, sabe? Eu gostei muito. Então, a relação ficou perfeita, com o UFC tudo tranquilo. E agora, vou pra próxima fase que é fazer mais umas duas lutas e a outra fase que eu quero, que é presenças, seminários, palestras, que eu já fiz algumas também. Então, tem essa fase de usar minha imagem, né? Eu quero usar minha imagem e eu acho que no Brasil vai ser melhor que nos Estados Unidos, entendeu? Minha imagem no Brasil está valendo mais, de repente, para de ser brasileira, aquela coisa, acho que vai ajudar muito. E você tem uma história sensacional, né, cara? Para contar, assim, essas palestras motivacionais, que eu nem acho que deveria ter esse nome. O Gil, eu li um negócio que faz muito sentido, eu falo assim, cara, ninguém motiva ninguém, entendeu? Você pode, quando muito, inspirar, mas quem se motiva é você mesmo, né? Você que tem que acordar de manhã, tomar teu banho frio, você vai correr. Ninguém pode fazer isso por você, né? Então, assim, não deveria ter esse nome motivacional, mas eu acho que a tua história, ela é inspiracional para muitas notas. Se você entrar para esse ramo de palestras aí, que é uma coisa que você já está fazendo, mas se dedicar um pouco mais, eu acho que, puta, muita gente vai querer escutar a tua história porque, pô, é muito rico, né, cara? Tem muita... As pessoas olham o Verdo hoje, pô, o cara é campeão, coisa e tal, mas o cara não sabe a história toda, né, cara? Não sabe os setbacks que você teve aí na trajetória e as dificuldades que você passou e eu acho que é isso que valida, na real, porra, o teu tamanho, né? Quando você olha a história inteira, você fala, puta, esse cara aqui vale muito mais do que eu achei que ele valia, porque eu achei que ele era só um campeão, não é só o teu talento, né? Tem muita dificuldade no caminho, como é a jornada de todo cara de sucesso, mas eu acho que a tua história, ela deve ser muito contada, e claro que como a gente já abriu aqui, o plano é juntar para o Brasil, né, Belen? É, 12 anos aqui nos Estados Unidos é legal demais, os Estados Unidos realmente tem uma estrutura muito boa, Fábio, tu conhece muito bem, os Estados Unidos é bom, te oferece, tu paga um imposto muito alto aqui na Califórnia, é o sonho, Califórnia, aquela coisa toda, mas o imposto é alto, mas tu vê as coisas funcionando, tudo funciona realmente mesmo, né, e tem esse lado também, mas tem a parte da cultura, a gente fala mal do Brasil, tudo bem, mas se alguém fala mal do Brasil, opa, opa, não vai falar mal do Brasil, não, se é outro americano, ou outra nacionalidade, alguém, não, 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 a gente pode, mas tudo não pode, e realmente a gente ama o nosso Brasil, não tem como não, né, o Brasil é o Brasil, a gente sabe que o Brasil tem uma boa estrutura, tem os lugares, então a gente está com esse plano, já até, tu adiantou, vendia minhas duas casas assim, mas estava muito rápido, realmente, em quatro dias, vender uma casa de dois milhões e meio em quatro dias, no meio da pandemia, no meio da pandemia, muito rápido, das duas ainda, a gente morou um pouquinho mais, mas a de Los Angeles foi assim, muito rápido, realmente, então a gente está com esse plano e mudar para Florianópolis, né, e a gente vai ficar em Florianópolis, aqui realmente é um lugar que a gente viu, a gente precisou, perto da família da Karine, dos amigos, São Paulo, Florianópolis é 40 minutos de voo, vou estar muito de São Paulo, realmente, porque eu tenho muitos amigos de São Paulo, o Bicel está em São Paulo também, então tem muitas coisas para fazer e usar a minha imagem que é essa segunda fase do votador, que eu consegui fazer isso e vou conseguir fazer essa segunda parte bem. Essa transição é muito importante e você vem construindo isso, na verdade, a gente fica brincando do nível 10, do vício da rede social e tal, mas você vem construindo essa história já há algum tempo, né, então, talvez hoje você seja a maior personalidade da luta nas redes sociais, acho que você é o cara que tem mais seguidores aí e mais presente, você fala com diversas tribos, né, você não é um cara que fala numa turma só, vai sempre construindo uma plataforma muito legal, você vai certamente continuar tendo sucesso, mas eu queria te trazer uma pergunta aqui que quando a gente fala, pô, você vai trazer a tua família de volta, né, a Karine quer ficar perto da família dela, coisa e tal, mas você tem a Júlia e a Joana que, puta, cara, estavam tendo um acesso à educação, puta, nos melhores colégios da Califórnia, coisa e tal, como é que, como é que fica essa relação aí pensando no futuro das meninas? Você acha que essa oportunidade, essa porta se fecha para elas de alguma maneira? Como é que você vê isso aí? Como é que vocês conversaram isso em casa? Não, eu acho que não, Fábio, porque ela vai ter opção também, claro, que a gente vai ter tudo pensado, a gente vai colocar as gurias no colégio bilingue, né, para elas estarem bem, realmente, a Júlia fala bem português, a Joana escuta mais, entende muito mais que fala, ela tem seis anos, eu acho que a Joana vai conseguir se adaptar muito rápido e a Júlia também, a Júlia mais pelos amigos, aquela coisa de, pô, meus amigos, eu falei, Júlia, você vai se adaptar muito rápido, eu tenho certeza, eu tenho um exemplo, que é o Thor, que é o filho do Vanderlei, que é a mesma idade, praticamente, se mudou para o Brasil e o Gurito quer voltar para os Estados Unidos, o Gurito não quer nem conversar sobre isso, ele está louco, ele está muito feliz com os amigos, é diferente, o Brasil realmente tem essa coisa diferente que é nossa, e essa parte da... Eu não tenho dúvida de que ela vai ficar feliz aqui, cara, porque, fora que, pô, ela tem uma comunicação natural, né, a mistura tu e da Karine muito boa, mas eu digo o seguinte, cara, as possibilidades para uma menina estudar nos Estados Unidos e, pô, e aí não tem limite, né, onde você pode chegar tendo acesso à educação que se tem aí fora, e aí, de repente, ela vem morar em Florianópolis, que, claro, tem acesso também, Florianópolis é uma cidade grande, tem as coisas, mas não dá para comparar. Sim. E, claro que ela não vai querer sair, porque a hora dela querer sair, de repente, para voltar a estudar aí, puta, ela vai estar no auge dela aqui no Brasil, né? Imagina, 17 anos que ela saiu do Brasil, vai querer sair nunca. É, mas tem a possibilidade porque ela gosta muito, ela, quando tiver uns 18 anos, 20, quando ela for para a universidade, para a faculdade, o Júlio, tu quer estudar aqui ou tu quer estar lá fora? Ela vai ter a possibilidade de estudar aqui também, ela tem, a gente vai deixar as portas abertas, né, de chegar, ela ficar um tempo aqui, uma temporada, ou só fazer a faculdade aqui e voltar depois, ela vai ficar bem à vontade. Ela tem uma vantagem que quando ela for uma pesada em inglês, isso já é um empurrão muito grande, ela não vai ter nenhum problema de voltar para estudar na faculdade. E a gente vai, claro, e no Brasil, a gente vai contratar, claro, que vai ser importante, uma professora particular para ela poder estudar, duas semanas, três semanas, então a gente conversou, tudo foi com ela e ela está afim também e a Joana está preocupada com a piscina, vai ter 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 mar, vai ter tudo, depende de onde você virar. Então a Joana é muito pequena, a Joana tem seis anos, não é mais a Júlia que a gente teve que conversar, mas eu nunca tive problema com isso também, Fábio, eu já morei no Brasil, morei na Espanha, morei na Croácia, nos Estados Unidos, então eu nunca tive problema com isso aí, eu acho que a Júlia também não vai ter problema com essa adaptação. Adaptação não foi esse meu ponto, meu ponto é realmente na possibilidade que acaba sendo menor no Brasil do que é no Estados Unidos, mas de fato ela tem a chance de voltar a hora que ela quiser para estudar e tal, e o importante é estar em um lugar que vocês estejam felizes, eu acho que isso que a família esteja junta e que vocês estejam felizes, sem dúvida nenhuma, é o ponto mais importante. Me ligaram aqui, me ligaram aqui, eu botei na Luazinha, mas não adiantou nada, a Luazinha. não é Luazinha, tem que botar no Airplane Mode, mas tudo bem, não adiantou nada. Mas daí fica sem internet, entendeu? Entendeu? Eu estou pegando a internet do telefone, por isso eu desci aqui. É. Então é isso, eu acho que ela vai estar bem e, como eu te falo, ela vai ter problema sobre isso, mas tu tem razão sobre educação, claro que é diferente, mas ela vai, quando ela tiver 18 anos, vai, eu quero estudar as razões de novo. Tudo bem. Faz o que quer. Pode ir, minha filha. Vai que a conta está cheia, vai que a conta está cheia, está um grandão. Quer ir para onde? Harvard e eu, quer ir para onde? Tu quer ir para onde? Para Harvard? Tu quer ir para onde? Quer estudar na mesma faculdade do papai? Então tu vai ter que ir para o sul e ir para o sul. Ó, tem acesso, já tem acesso garantido na faculdade do papai estudou. Só que é para o sul, é lá para, entendeu? É na praça. É praça de Porto Alegre. Universidade de Tamandaré. Muito bom. Leandro, ó, a gente, então beleza, o UFC acabou, acabou a estrada no UFC. A gente vai ter provavelmente você lutando algumas vezes por outras organizações. Mas só para a gente fazer aqui uma, como eleger os cinco maiores, as cinco maiores lutas que você fez aí no UFC. Só para a gente relembrar. O que você colocaria como as principais aí? Colocaria, assim, começar do Rui Nelson a minha volta para o UFC, depois de dois anos, acho que foi o mais não sei quanto tempo depois. A primeira luta contra o Rui Nelson me dediquei muito também, que era a volta do UFC. Eu tinha que apresentar muito bem. E realmente foi uma luta assim que ganhou um bônus à noite, na volta. Ganhou um bônus à noite pelo fato do jeito que foi um cara duríssimo, o Rui Nelson, todo gordinho, no calteiro, muita gente. Você ganhou o bônus agora também, ganhou, né? Ganhou o bônus também. É na chegada, na saída. É na chegada e na saída, entendeu? Tem que ser os dois lados. E realmente é um bônus que ajuda bastante, são 50 mil dólares, né, Fabio? É um bom dinheiro. Quanto é no R$1,00? Isso aí dá quanto? Quanto é que dá em reais? 50, no mínimo. Hã? 250. Pô, tá entendendo? Dá pra comprar um carrinho aí no Brasil. Dá pra comprar aquele japonês que você, naquela vez, amarelou. Tem que contar essa aí, Fabio. Essa eu vou contar. Essa eu vou contar antes de você continuar na tua... Então, guarda aí, Rui Nelson. A história do japonês é a seguinte, a gente estava fazendo o Tuf, e o Verdun falou, pô, Fabio, vem treinar a turma no chão aí, fazendo parte do time, coisa e tal. Eu falei, não, claro, vamos aí, não sei o quê. E aí, ele já tinha a equipe dele. Então, eu era um professor convidado, ou seja, não remunerado. Detalhe. Detalhezinho, não remunerado. Aí, os caras receberam o pagamento da semana lá, saíram com umas pacoteiras de dinheiro. Não, vamos ao japonês, coisa por minha conta. Só que, uma semana antes, ele tinha me pedido pra indicar um japonês pra ele às 4 horas da tarde, em São Paulo. Eu e o Felipe, eu e o Negabet. Eu e o Felipe, Negabet. Eu mandei eles, um japonês, que era perto da academia, mas eles me esculhambaram. Pô, isso aqui é sushi de cachorro. Deixa eu te explicar. Não pode ter cheiro de peixe. Me deram uma aula de sushi. Beleza. Chegou nesse dia, me leva no restaurante, falei, qual o... Não, quero ir no bom. Tá bom. Aí, fomos no restaurante bom. E aí... Muito bom, muito bom. Ele começou a ouvir e falou, nossa, você é muito bom, dá mais desse, dá mais desse, dá mais desse. mandou descer e o cara só preparando ali o sushi especial, né? Especial. E aí, tava eu, Verdun, o Felipe e o Kenny Johnson, que não come sushi. O Kenny Johnson tava comendo um pês frito lá, sei lá quem tava comendo. E aí, veio a conta. Fala aí, dos nossos, a conta. Fala. Não, daí, quando veio a conta, eu falei assim, pô... O Fábio foi fazer aquele grau da carteira, eu falei, não, tá louco, o Fábio, você é comigo, Abraão, que isso, rapaz? Tirei a pacoteira daqui da cueca, né? Que tava um negócio assim. E olhei assim, eu falei, não, daí chamei o garçom, garçom, por favor, vem cá. Ele veio, eu falei, não, não, é só a nossa mesa aqui, não é o pessoal todo aqui. Então, tamo junto, o pessoal aqui não tá comendo. Não, ele falou, é só de vocês mesmo. escondido aquele salmão lá do metro quadrado do oceano, eu, ufa, nunca mais passei nem na frente, né, Fábio? Aí o Felipe falou assim, pode procurar, tem alguma área da aliança, tem algum canto aqui desse restaurante. É sócio certo que é sócio. Eu falei, já entendi, não é o cachorreiro, mas também não é o bom. A gente achou o nível do sujito, todo mundo fica feliz, tudo certo. Essa foi... Roy Nelson, depois. Tá, o Roy Nelson foi uma luta bem importante também, foi legal. A Michael Lussot, que foi em Fortaleza, eu acho que, essa tu tava lá, não, acho que tu tava no Minotauro, né? tava no Minotauro. O Michael Lussot foi legal, porque foi no Brasil, foi um uppercut conocoque, ele foi bem legal, que depois eu me emocionei tanto, que eu fui subir lá, no octavo, quase caí, quase travessi de um lado para o outro. Tem a do Minotauro também, que é um cara que eu considero muito, muito amigo meu hoje em dia, que a gente lutou no Pride em 2006, lutamos em 2012 no UFC, tá um a um, entendeu? E o Minotauro é um cara assim, que é ter que suspeitar da pessoa que não gosta do Minotauro, tem que suspeitar dessa pessoa, entendeu? Porque os caras são demais mesmo. Minotauro, eu vou botar uma do Mark Hunt, que foi muito importante, porque eu fiquei dois meses e meio pensando no Velasquez, lá no México, concentrado na altitude, sem sair, sem ver a família, só treino, 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 e me botaram o Mark Hunt, que o Caim Velasquez estava machucado. Pô, mas tudo bem, não dá nada, estava machucado. Ei, estava machucado. E aí teve a última também, a principal, que realmente do UFC, que foi contra o Velasquez, que era um cara que estava, pô, todo mundo falando que não tinha corpo, não sei o quê, na casa dele, no México, de novo, uma luta histórica, e realmente foi lá que eu consegui chamar na guilhotina, que foi impressionante. Mas se não fosse a guilhotina, você ia nocautear ele, que já estava, ele já veio no desespero ali, ele veio para terminar, pô, me pega aí, que eu não me engano. Porque, Fábio, lutar na altitude, se tu não estiver bem preparado, e por que eu fui antes, olha só como é que são as coisas, eu fui convidado pela Polícia Federal do México a fazer uma presença, a ver, tinha umas lutas, um evento assim da Polícia Federal. Foi eu e o Mário Delgado, e estamos lá, não sei o que, sentou um cara com o Bocuça do meu lado, o Mário Delgado. O Mário Delgado tem uma história boa aqui também, em São Paulo. Tem, tem, eu pensei nisso, quando eu falei, eu pensei nisso também. E aí, sentou do meu lado, desse, o Juan Marques, né? O Juan Marques, eu comecei a conversar com ele, mas eu não sabia quem era o cara muito, assim, eu conhecia, mas não muito. E é um boxeador, eu conheci, muito conhecido, no México, é o do Pacquiao, um cara muito bom, e começamos a conversar, eu falei, vou lutar aqui. Ele falou, um pouco ilegal, mas quanto tempo tu pensa em vir antes? Eu falei assim, ah, uma semana, no máximo duas. Ele falou, como é que é? Não, não, eu dou o mínimo de dois a três meses que tu tem que vir antes. Eu falei, não, mas eu quero ficar com a minha família. Ah, ele fez assim, ah, tu quer ficar com a tua família? Tu quer ficar com a tua família ou tu quer ser campeão? Ah, eu não, eu quero ser campeão. Então, vem antes. E deu, e ficou, meu negócio na cabeça. Eu fui embora, mas fiquei, meu negócio na cabeça. cheguei em Los Angeles, conversei com o México, conversei com toda a equipe e falei, vamos ir antes para o México. Não, vamos ir antes para o México porque é muito importante, a altitude, realmente tem que se adaptar muito bem. E aconteceu, dois meses e meio numa cidadezinha a Fábio mais mini. Eu lembro. E no primeiro dia, a gente quase morreu porque a gente alugou uma casa por internet, uma casa lá em cima na montanha mais alta da montanha, mas muito precária. A casa estava assim, zero estrutura. Zero estrutura. Não tinha nem Wi-Fi. Não tinha ficar sem Wi-Fi. Vocês achando que estava em Big Bear, né? Poxa, eu estava em Big Bear numa casa assim, mas horrível. Zero estrutura. Nada. E o senhor da casa, eu paguei ele na chegada, ele foi num quarto, ligou o gerador para ligar a luz e ficou aquele barulhão de gerador, de motor, né? E a luz ligou e a gente ali, tinha umas dez pessoas mais ou menos do Cape, né? E começou a gente ter uma treinada, o Felipe fez uma comida e a gente foi dormir e o gerador ligado. E a gente já sabe que o gás carbônico do gerador começou a poluir o ambiente e todo mundo começou a vomitar e ir no banheiro, sair por cima, por baixo, tudo que é lado. Um mal mesmo, assim, sabe? E a gente foi todo mundo para o hospital de manhã cedo. O Felipe conseguiu apagar o gerador e aí a gente foi seis da manhã para o hospital e o médico falou mais um pouquinho todo mundo tinha morrido. A gente ia morrer no primeiro dia de México, tu imagina? Primeiro dia na chegada. A gente mudou de casa, foi a outro lugar, eu perdi o dinheiro, o cara desapareceu, o senhorzinho desapareceu, perdi cinco mil dólares, né? A gente ficou um dia na casa, a gente alugou outra e deu tudo certo. que realmente a gente ficou dois meses e meio comendo, a gente fazia a dieta taco do Jaime. Imagina comer taco todos os dias. E realmente deu muito certo porque a gente estava muito bem concentrado, com nada. E ele mesmo, mesmo sendo descendente lá, ele não levou fé, né? Ele chegou depois, né? Ele chegou duas semanas antes, né? Ele é americano, só que os pais são mexicanos, o Caim Velasquez. E quando eu vi que ele chegou uma semana antes, eu falei, mas eu vou matar ele, eu não vou matar. não tem como não. Eu estou dois meses e meio sofrendo, correndo na montanha e, pô, cansei de chorar lá sozinho, lá no meu quarto, lá várias vezes porque realmente era muito puxado o treinamento, sabe? E o cara me chega uma semana antes, eu falei, não vai, não vai me ganhar mesmo, não tem como. E foi uma luta difícil no começo, realmente, o cara tem um gás, o cara é o Caim Velasquez, um cara que bateu muita gente e todo mundo viu que foi, assim, uma luta da vida, ele foi muito boa, realmente mesmo. Mas, Fábio, isso no UFC, se fosse colocar a luta mais épica da minha vida, dentro do corpo, já sabe. É o Fedor, não tem como porque realmente foi um momento 2010, ninguém acreditava que eu ia ganhar a gente, a equipe, até algumas pessoas conhecidas achavam que, porque realmente o cara é um mito mesmo, é um cara que nunca perdeu, um cara do jiu-jitsu, que não é completo ainda 100%, vai ganhar do Fedor? como assim? E aí mostrou que ali é a frase do jiu-jitsu mesmo, jiu-jitsu salva, realmente salvou, entendeu? 69 segundos, peguei o cara rapidinho e... É o meu ojo mesmo, não dá nem 3 minutos. É, agora essa do miojo foi engraçado que o cara teve um comentário que o cara pegou e falou assim, pô, Verduto, não deu nem tempo por busca só fazer um miojo. Eu vi. Eu vi essa. Foi muito bom. É essa. Ter uma revanche tua com o Fedor ia ser um negócio realmente de sacudir o mundo da luta aí, né, cara? Eu acredito muito nisso também, eu acho que pode acontecer, Fabio. E o legal é que vocês ainda estão em atividade plena, né, cara? Você acabou de lutar no mais alto nível que existe e ele vem lutando também com certa frequência, né? Ele não está parado. Sim, mas, Fabio, por exemplo, as pessoas perguntam assim, Verduto, mas será que o Fedor volta ou não sei o quê? Eu falo assim, bota dois milhões na conta dele pra ver se não pode. É, é, tô. Assim, eu acho que você, assim, acho que o favoritismo se inverte. Eu acho que o tanto que ele era favorito naquela luta que vocês fizeram há dez anos atrás, eu acho que é o que você é agora. Você é muito mais preparado do que você era naquela época. Você evoluiu muito. E ele estava no auge dele, né, Carlos? É verdade. ele evoluiu, de certa maneira, perdeu a explosão, perdeu, ele perdeu várias lutas em sequência, né? Já não é mais o cara temido que ele era naquela época, embora, porra, seja o Fedor. é verdade. É verdade. No meu ponto de vista, ele continua sendo o melhor da história. Não atualmente. Atualmente é o estributite, mas da história de todos os tempos, no meu ponto de vista, é. O mestre não gosta que eu fale isso, o mestre acha que eu sou, mas eu não consigo falar isso. Ele não fala que eu sou o melhor, eu sou o melhor. A gente fala pra você, a gente fala. Obrigado. Fica quieto. Não, verdura disparada é o melhor de todos os tempos. Mas o Fedor é bom também, pô. Pô, é importante você ter amigo, rapaz. Claro, rapaz. Tá louco. E você pretende fazer, como é que vai funcionar, pois você vai voltar pro Brasil. E aí, pô, você vai assinar mais essas lutas aí, coisa e tal. Como é que vai funcionar o teu treinamento? Você volta pros Estados Unidos e treina tudo aqui. Não, eu vou fazer assim, Fábio. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou estar no Brasil, fazendo, como te falei, essa segunda fase, palestras, presença, tudo isso aí. Fechou a luta, fechou a luta. Venho pra cá, fico em Maniton Beach. O Kelvin Gasteluno tem a casa lá na academia. Vai ser bom por quê? Focado 100%, né? Dois meses aqui, dois, três meses aqui pra lutar. Acabou. Não tem mais o que falar. Não tem muita distração, porque a distração, a gente não acha que não, mas sim, atrapalha muito. É. Ficar pensando em outras coisas, não sei o quê, e realmente atrapalha. E depois que eu tive essa experiência com o Eric Fara, essa vez, realmente, Fábio, eu gostei muito e vou continuar trabalhando com ele, porque realmente não é por eu sentir, ninguém me falou, eu senti a diferença. Não, isso que é o importante, funciona, nem todo remédio funciona pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Eu acho que se você se sentiu bem e fez diferença pra você, pô, tem que... Mesmo que 500 pessoas falem o contrário, você sentiu, não tem nada mais forte que isso, né? Fábio, tu sabe que eu sou o extremo do extremo no telefone, tu sabe disso, que eu sou das redes sociais, meu pai, telefone toda hora, eu peguei sem querer, assim, natural, o Ricardo chegou pra gente ir pra luta, que foi na madrugada, chegou o Fábio no meu quarto, o Ricardo no meu quarto, eu peguei e dei o telefone na mão dele, só me dá depois da luta. Eu só pra ver, porque eu tinha feito uma lista pra poder agradecer as pessoas, isso estava na minha cabeça também. Eu queria ter essa coisa da gratidão, né? De poder... Eu fiz a lista antes de sair pra luta. Eu cheguei, botei nos notes, nas notas, né? E botei gratidão, comecei a falar ali, né? Botei o mestre, toda a galera que estava me ajudando, todos esses anos, tudo. E realmente, só que eu esqueci do mestre, porque eu fiquei, eu sublinhei o mestre primeiro e esqueci de falar o mestre. Ah, mas, pô, é totalmente desnecessário, né? Totalmente desnecessário. Inclusive, a entrevista dele é emocionante, né? A entrevista do mestre nessa... Assim, acho que todo o evento foi emocionante, né? Pra quem acompanha a tua carreira aí e, pô, sabe como as pessoas torcem por você e gostam de você. Vê aquela alegria ali, né, cara? Foi muito do caralho. A nossa alegria realmente é diferenciada, assim. Eu digo, a nossa alegria é do brasileiro. A gente tem essa coisa, né? Quando eu ganhei do FED aquela vez, a gente fez uma bagunça, depois, bagunça no bom sentido, assim, de gritar, de cantar, de felicidade, né? Logo depois... Eu não diria que é do brasileiro, não, porque tem brasileiro que, puta, cara, que não dá vontade nenhuma nem de torcer, nem você nem vê a alegria naquilo ali, né? Acho que você, pô, constrói em volta de você, pô, você tem um monte de amigo, né, cara? Teus amigos viram amigo dos amigos. Pô, tem um monte de amigo que veio através de você e meu amigo hoje independente, né? Pô, eu falo, volta o meu, eu falo com o Filipões, a gente rola de rir. Quer dizer, tem vários amigos que acabam sendo em comum porque você tem essa característica. Então, pô, todo mundo tem uma vibe boa que tá do teu lado. Não tem aquele cara... Obrigado, cara. O Urubu que, pô, tá ali, tá, mas não tá, né? Aquele cara que... É, mas... É errado. É, o Urubu ou aquele cara que quer se agregar, não sei o que, ele fica um pouco, mas quando ele sente, ele... Ele mesmo... não precisa nem mandar embora, ele vai embora. É. É, aconteceu várias vezes. Sabe que quando a gente tá em alto, quando a gente tá numa situação boa, chega muito os agregados, né? Mas esses agregados, eles já saem fora, assim, sabe? Eles mesmos não se sentem bem, sabe? Porque a nossa vibe é muito boa. É a nossa energia. É, isso é... Isso ficou muito... Nem que ficou evidente, porque, pô, pra quem a gente acompanha já é evidente, mas eu acho que a entrevista do mestre no final ali, pô, coroou, né, cara? Com aquele toque de emoção ali pra... Foi mesmo. Foi muito legal. Muito legal, cara. Foi uma das vitórias mais emocionantes, assim, né? A gente sabe da importância que era, como você bem pontuou no início, pô, sair por cima mesmo, sair... Assim, quem é próximo de você sabe o quanto você sofreu na mão do UFC, né, cara, de certa forma. É claro que, pô, isso faz parte do negócio e tenho certeza que você não guarda nenhum rancor nem nada disso. É o processo. Mas, pô, é um processo meio desigual, né, cara? Assim, uma... Você fica na mão dos caras de um jeito bem ruim, né? E você sofreu muitos momentos ali. Então, era muito importante sair com esse... com esse carimbo de campeão, né, cara? Acho que essa luta valeu mais que o título. Eu vou te falar, Fábio, você tem razão mesmo, realmente, essa luta foi muito especial mesmo. Eu me dediquei o máximo porque, normalmente, as pessoas nem têm culpa às vezes, Fábio, que só vê a luta. Só o dia da luta acabou, mas ninguém vê o que aconteceu, o que a gente está ralando, correndo atrás, e, sabe, é muita coisa mesmo. Claro que é muito mais difícil o treinamento que a luta em si, sabe? É muito mais difícil esse tempo de dois, três meses treinando e a constância, a constância. Acabei de sentir isso agora, como eu te falei, que eu acabei de correr e eu senti uma semana e já fez diferença. Uma semana só e já, sabe, quatro, quatro e meio. Como assim? Você estava preparado na semana passada e eu acabei de lutar. Perdão, e se eu posso te dizer que eu já passei por essa idade aí? Nessa idade é o seguinte, um dia sem treinar, cara, vai enferrujando. Os caras falam, você faz ginástica todo dia. Eu falei, cara, é necessário que eu faça todo dia. Se eu começar dar espaço, meu corpo já não se mexe igual. Você tem que estar fazendo todo dia, não tem jeito. E aí parou uma semaninha, você sente mesmo. E essa fase vai até quando, Fábio? Vai até quando eu vou nessa fase agora? Vai piorando um pouquinho, né? mas eu vou te falar, cara, eu acho que pelo... Por todo o teu histórico, né, cara? Você foi um cara que sempre se cuidou muito, né? Pô, você não bebe, você não se droga, você não tem nenhuma... Você é atleta, você tem uma vida de atleta, até quando você não está tributando. Eu acho que isso faz com que você... Você sempre gostou de treinar, entendeu? Então, o fato de você fazer essa manutenção, que a gente acha que é besteira, mas só o fato, esses dois anos, por exemplo, se você não fosse um cara disciplinado e tivesse mantido a corridinha cachorreira, a pedalada, não sei o quê, você não ia voltar nunca mais. É, realmente tem razão. Cara, você não ia conseguir voltar para o alto nível nunca mais. Então, como você vem nessa trajetória aí, eu acho que você vai conseguir sem nenhum problema, competir, cara, em alto nível aí, por mais muito tempo, entendeu? Pelo menos, mais uns dois, três anos, eu vejo você fazendo com tranquilidade. É mesmo? Três anos, tu acha, então? Nossa, dois, três anos, cara, sem problema. E aí você vai sentir. Eu queria que tu falasse sobre a tua visão naquele momento que... do Armlock, como eu adaptei ele, o que tu achou daquele momento? Cara, eu já te vi fazendo isso várias vezes, eu já treinei contigo específico disso, inclusive. Eu sabia que se você chegasse numa posição onde você se arrumasse, não ia ter muito jeito do cara se defender ali. Eu achei que era... era... eu estava a ganha, mas, pô, você no primeiro momento, você não estava na posição perfeita, né? A tua perna chegou para fora, né? Sim. Eu acho que você teve uma tranquilidade de simplesmente... E aí eu acho que é uma característica do cobrinha que é foda. Que assim, cara, não está perfeito para mim, mas está ruim para você e eu não vou me mexer daqui. Então, quer dizer, o cara não tinha para onde sair e isso foi te dando tempo de você se arrumar de novo. Aí quando você consegue inverter a posição, passar a perna, não acabou. Ali eu sabia que você não ia perder mais, entendeu? Mas eu acho que você teve uma maturidade muito legal. Por exemplo, se você fizer uma comparação quando você lutou com minotauro em Fortaleza, aquela chave de braço ela estava mais encaixada, tua perna estava por cima da barriga. Pô, é muito difícil de tirar dali. Essa não, essa ainda tinha um perigo. Eu acho que você manuseou com muita tranquilidade ali, sem deixar a ansiedade de controlar, de dominar. Pô, você foi se arrumando e a hora que você passou a perna ali, pô, é caixão. E tu sabe o que foi isso, Fabio? Foi bem realmente o que tu falou mesmo. Como foi aquela coisa do single leg, meia guarda, fui pra cima, derrubei, peguei a sua... Isso aí o coração vai lá em cima, né? Então quando eu encaixei o braço ali naquele momento, eu peguei e vou voltar porque eu me lembrei do quê? Com a abrinha mandando fazer o drill, mas eu por cima do Ricardo e ele falando assim, ó, eu rolando e ele não conversa comigo. Ele quer que eu conversasse com ele. O que tu tá fazendo? Ah, eu tô pegando o braço dele aqui, eu vou jogar ele pra cá. Ele mandava conversar com ele enquanto eu tava rolando. E como a gente tava com o batimento cardíaco, né, funcionando, ele queria que eu ficasse no verde. Não, tu vai ficar no verde. Então às vezes ia pro laranja, vermelho, e ainda não, volta, volta, entendeu? Então teve esse trabalho também que foi muito legal também, do cobrinha falar e conversa comigo, fala o que tu tá fazendo, mas assim, durante o rolo inteiro. Então eu me lembrei desse momento também, da calma dele. É legal que ele mandou um vídeo depois, ele assistiu na noite, e eu tô não tendo noção. Não! 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 Eu vou te mandar, eu vou te mandar, é muito engraçado. E a Dani, e os cachorros latindo, e eu tô não tendo noção. Mas ali, eu vou te falar, cara, quando você conseguiu passar a perna por cima do corpo dele, puta, ali eu sabia que era cachorro. Ali é muito difícil perder, entendeu? É claro que, porra, numa luta, porra, sem kimono, porra, tudo pode acontecer, né? Mas eu sabia que, porra, a chance dele, porque ele não tem nem cacoete de defender, né? Você vê que ele nem, ele nem esboçou uma defesa técnica, ele, porra, é, é, tem razão, ele fechou seu braço com a força ali, ficou segurando, mas, na real, deve ter o feedback, porque, oito anos atrás, tinha acontecido a mesma coisa. Ah, então foi isso, é isso, né? Então, gosto de comentar, entendeu? Ele teve conversado com o Travis Brown também, deve ter se falado, e aí, porra, a sementinha do mal estava plantada na cabeça. Mas, Fábio, o negócio da paciência, que o Fabio sempre me pediu, o Fabio, perdão, paciência, calma, respira, isso tudo eu fiz naquele momento, aquela hora que eu estava com a cabeça no chão, com a cabeça no chão ali, naquele momento que eu estava por cima, mas com a cabeça no chão ali, que parecia um prego, é o momento que eu voltar para o verde, eu estava pensando só nisso, eu vou voltar para o verde, eu estava ali, o coração estava milhão, porque deu aquela, aquele momento, né, da queda, pegou as costas, e o coração lá em cima, né, com a estiluta, e aí, quando eu vi o dele, a respirada, eu senti que eu estava do verde de novo, eu fiz agora, agora eu vou virar ele, e foi exatamente o que aconteceu, eu virei ele na hora que o nosso... Eu fiquei, quando você ficou parado no braço, com a testa no chão, e eu falei, porra, se ele jogar a perna para dentro do gancho agora, está feito, aí a tua perna é gigante, eu olhava a tua perna e olhava o espaço, eu falei, é isso aí, falou tudo agora mesmo, entendeu? Eu pensei, eu pensei, eu vou botar a perna para dentro, mas o gancho é muito grande, você tem um espaço que vai abrir minhas pernas, ele vai tirar o braço, ele vai tirar o braço, eu vou deixar aqui, vou deixar aqui, respiro, e eu virei, quando eu senti a sensação que eu estava no verde, o coração estava no verde, a gente fazia isso, eu virei ele, eu que virei ele, entendeu? E ele, na verdade, ele aceitou, ele não brigou muito para ficar ali, não é? Não. Acho que ele não consegue, ele não conseguia entender, e aí vai um pouco da questão técnica, ele não conseguia entender a dificuldade que você estava na posição. Sim, é isso aí. Ele ficou ali, ele perdido na técnica, o que você sugeriu, ele foi, né? Ele cedeu ali, aí caiu um... Eu faria o que eu faria para defender aquela posição, eu ia tentar botar o peso para cima da cabeça do cara, entendeu? Eu ia botar a cabeça, eu ia dobrar o cara, eu ia tentar ficar mais para cima, ia tentar dobrar ele, ficar ali só pesando, e eu tiro o braço devagarinho. E aí o cara ia acabar fazendo guarda por baixo ainda, né? Isso, isso aí, isso aí. Ele tem que entrar na fila lá atrás, né? Voltar, voltar para esse na Suécia, eu não tinha esse ensinamento na época, entendeu? Eu tinha que voltar uns 20 anos para aprender essa. Não, essa aí, natural, eu fiz a vida inteira a chave de braço e a minha especialidade. Por exemplo, se tu vai num específico, né, pegar as costas ou ir no braço, aqueles do combo jiu-jitsu, a gente treinou lá que você ia lutar com o Gordon, a gente estava treinando junto para ele. vai para as costas ou no braço? Ah, vou no braço, eu sinto muito bem. Nas costas eu te peguei, ah não, não é para falar do treino, não, aí é, o braço você pegou cobrir. Então, viu, eu vou falar para o comentário, então se comenta. Não, mas está louco, ficar no braço ali não dá, está louco, eu sabia que era. E agora falando nisso, porra, você assinou para fazer uma luta com bochecha, como é que foi esse processo aí? Foi bem legal. Já estava conversado antes do UFC? já estava antes, mas como eu estava 100% focado nesse dia, que fazia parte do processo, dessa coisa do foco 100%, não comentei nada, nem podia comentar por enquanto, e foi o William e o Ricardo que me ligaram, porque eu estava com uma conversa, e eu falei que o Filipe me ajudou, e a gente entrou em um acordo muito legal, os caras trataram a gente muito bem, realmente eu acredito muito nesse evento, é um evento que vai vir muito forte, porque só tem lutão, Fábio, só tem luta boa, pode ver, vai ser o maior sucesso esse evento, tenho certeza, e lutar com o bochecha, está louco, o bochecha, além de eu ter uma amizade com o bochecha também, que eu conheço o bochecha há muitos anos, e é um cara que é o melhor do mundo, realmente mostrou isso na prática, sem falar muito, foi lá e mostrou, então vai ser muito legal, eu acredito que vai ser um lutão, a gente não fez a regra ainda, a gente não teve a regra definida, se vai valer pontos, ou vai ser dedo, ou 20, a gente vai ter uma reunião para poder decidir isso, mas eu acredito que vai ser não só a minha luta, mas a minha luta. Como é que você imagina que essa luta vai se desenrolar? O que está na tua cabeça aí? Eu acredito que o bochecha vai querer me dar aquele single leg, o double leg, ele entra muito bem, ele tem essa parte muito boa, mas eu consigo defender bem, eu me vejo por cima do bochecha, eu consigo me ver eu por cima, defendendo tudo, e tentando passar a guarda dele, que não vai ser fácil, mas eu pego de tudo para poder, é que eu não sei se vai ter ponto, eu não acredito que vai ter ponto, eu acho que de repente vai ser só pegando ou empata, acabou o tempo, patou, eu acredito nisso, e eu não gostaria de fazer com ponto, porque eu acho que o bochecha está muito mais acostumado com ponto que eu, agora no momento, então eu acho que tem que ser sem ponto, sem ponto, de repente... E uma regra do ADCC, de repente? Não, 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 por favor, não, 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 eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, aqueles 10, 5 minutos, sem ponto, né, cara? Sem ponto, mas sem, a galera fica só naquela, entendeu? É diferente, não, eu prefiro fazer uma regra que o bochecha esteja feliz e eu também, ó, tá bom pra ti, bochecha, fechou todo, vamos fazer assim, então, entendeu? Botar uma coisa diferente, de repente botar só pênalti ou só tapa, grappling com tapa, entendeu? Porque a gente pode decidir isso aí, é verdade, a gente pode fazer uma coisa diferente se a gente quiser, só, de repente, bota a luvinha, só soco no cu, não se sabe, a gente pode decidir o que a gente quer, entendeu? A gente não decidiu 100% a regra ainda. Entendi. Mas a princípio é uma luta de grappling, né? Não, a princípio é uma luta de grappling, é isso aí mesmo. Você que já tá querendo colocar essas vantagens aí, Matur? Não, não é vantagem. Tocou no corpo, tapa no rosto, mas o bochecha, ele quer, vai de eclipse com joelhada. Só tá eclipse de joelhada, não. Não, mas o bochecha, ele tá afim também, porque ele tá, com a transição que é bem, né, de passar pro MMA. Ele tá muito afim. Ele até assinou já o One, né, o One FC, alguma coisa assim, O One FC, interseção aí de momentos, né? Quer dizer, você saindo dessa, desse cenário, de repente, o bochecha pode vir a ser um, um substituto, né, cara, da, um representante do jiu-jitsu como você, no peso pesado, um cara que tem total potencial pra isso. É, e realmente, eu acredito que ele vai se dar muito bem, Fábio, vai se dar muito bem, porque o bochecha já é competidor, nato, né, e já tá treinando já o MMA lá com o São José, com o Pormier, com o pessoal lá, o Cabib, e eu acredito que ele não vai ter problema nenhum, não, de fazer uma luta assim, fazendo uma, você não pode se emocionar, porque normalmente o cara do jiu-jitsu se emociona, começa a estar em pé e quer lutar em pé. Não, tem que fazer o grau e botar pra baixo e acabar com a mesma coisa. Eu acho que o bochecha tem uma característica, né, cara, o jiu-jitsu dele tem uma característica de explosão, que é uma coisa importantíssima no MMA. Talvez ele seja, na história aí, pelo menos de peso pesado, eu acho que eu não tenho dúvida de falar, mas mesmo nos outros pesos, o puxei é um dos caras mais explosivos que já passou no jiu-jitsu. E ao mesmo tempo com uma técnica refinadíssima. Então, cara, eu boto muita fé que ele pode ter muito sucesso no MMA e ser um excepcional representante nosso. E falando do evento, do evento, Fábio, do evento do BJJ Bat, os caras estão valorizando muito os atletas mesmos. Não tem nada a ver com a Sporting Bat, né? Só pra fazer mais. Só mexer. Sporting Bat é o... Eu sou embaixador da Sporting Bat, que é uma casa de apostas, né? E há muitos anos, há cinco anos, quando tem o comercial do UFC, ou quando combate, eu saio nos comerciais todos aí, realmente é uma parceira muito boa. agora tá... Eu quero falar um pouquinho do canal também, né? Que eles são patrocinando o meu canal também. Entendeu? A gente tá com essa parceira. O churrasco e papo frado, né? É... O nome do canal é Verdun Não Para. Verdun Não Para, sim. Tem quadros, né? Tem quadros, né? Tem quadros. É, tem quadros, entendeu? Tem quadros. Que nem o teu, né, Fábio? Eu tô aqui, só tô com o back-to-back por enquanto, na humildade, entendeu? Não tem esse patrocínio ainda, mas quem sabe, né? Agora com a tua divulgação aí pros seus milhões de seguidores. Não, os caras gostam muito de ti, Fábio, tu sabe disso. Tu sabe o que a gente já fez aquela... A turma da Sporting Bet lá é classe A, cara. Qual é? Nota mil, porra. A Billy, né? A Billy, pra quem não sabe, a Billy é a agência que me leva muitos anos, né? Que o Filipones trabalha lá. E a Sporting Bet é a empresa que a Billy leva. Eles fazem a... A Billy organiza. A gente tem a conta da Sporting Bet. Quem tem organismos comerciais, quem faz toda... É a Billy, mas a marca é a Sporting Bet. Mas é uma turma, porra, de primeira, né, cara? Os caras são... É diferenciado mesmo. Os caras são diferenciados. Muito legal. Então não tem a ver com o Sporting Bet, mas volta lá, BJJ Bet aí. É, porque o BJJ Bet é o nome do evento que vai ser de Grappling. E claro que a Sporting Bet é só pelo finalzinho, né? Porque, na real, é completamente diferente. Nada a ver uma coisa com a outra. É verdade. Eu nem poderia, se fosse alguma coisa de aposta, qualquer coisa nem poderia, né? Porque eu tenho contrato com a Sporting Bet. E esse... E esse... E esse evento, você assinou só pra essa luta com bochecha? Ou você pretende fazer mais lutas de Grappling? Não, eu pretendo fazer assim... De kimono, eu não penso não, porque eu não tô treinando como antes de kimono, de vez em quando eu boto kimoninho, faz tempo que eu não boto agora, mas... Grappling eu acho legal, o Grappling com tapa, né? Que tem um combo de jiu-jitsu, eu acho legal também. Com o Gordon Ryan, que eu lutaria só com tapa, né? Porque realmente eu tenho que treinar muito pra lutar com o Gordon Ryan, porque realmente o cara tá muito bem, tem que ver que o cara realmente é bom, é um dos melhores também, né? Então eu acho que com um tapa ali, de repente, uma regra do Price, de prisão na cabeça, começa a inventar, né? Regra da praça, né? Regra da praça. Não, não. Só pisar na cabeça pode. Pode. Clinch do Muay Thai, Grappling e chute na cabeça. E pisar na cabeça. Tá bom, tá bom, tá bom. Aquela regra, aquela regra do... que a gente tava treinando pra aquele evento que você ia lutar lá, era... Você começava no braço ou nas costas, você escolhe, né? uma coisa ou a outra, né? Esse é o... É do Ed Bravo? Esse é do Ed Bravo e do Vitor Dávila, né? É o Combat Jiu-Jitsu. É Grappling, 10 minutos. Não aconteceu finalização, não tem pontuação. Se não finalizou, sai numa posição de vantagem, do que é no braço ou do que é nas costas. Aí vai jogar moeda pra ver quem vai primeiro, tá? Vai eu primeiro, por exemplo. Eu quero o braço. Eu quero o braço. Se eu pegar, na vez dele, ele vai ter que pegar também, senão ele perde, entendeu? Então é assim que funciona. E se ninguém pegar ninguém, vai pelo tempo. Quanto tempo eu consegui segurar o cara no braço e quanto tempo ele conseguiu me segurar no braço ou nas costas. Então, quanto tempo também, entendeu? Se eu sair rapidinho, é bom pra mim. Eu saí rápido, que bom. Mas se demorar pra sair, é bom pra ele, entendeu? É legal essa regra. Eu achei legal essa regra. É pros dois. Se pegar, o outro não pegar, já perdeu. É assim que funciona. Regra é um negócio que muitas vezes atrapalha. Porque, porra, os caras podem ter mais facilidade ou menos em determinada regra ou em outra. Mas, na real, regra é pros dois, né? Assim, justo é. Porque estão os dois concordando com aquela regra ali. Eu não sei se é o melhor pro espetáculo, né? Assim, pro público, às vezes. Mas a gente volta pro mesmo problema, né, Pedro? Eu falo bastante disso aqui. Eles sempre tentam achar um caminho. Eu acho que o BJJ Bet é uma nova tentativa de achar um caminho onde você consiga remunerar os atletas. Isso eles estão fazendo muito bem. E, ao mesmo tempo, você possa ganhar dinheiro. Porque, é claro que, se você faz uma aposta, um investimento, e você paga bem os atletas, mas você não ganha dinheiro, você vai fazer isso uma vez, duas, na terceira, você fala, cara, não dá pra mim, não vou ficar gastando dinheiro. Então, pra que essa equação feche, as pessoas precisam realmente comprar o pay-per-view e suportar e ter gente envolvida. porque o jiu-jitsu, diferentemente do MMA, quem assiste é o praticante. Sim. O MMA, se eu ligar pra meus amigos aqui, falar, pô, pessoal, vem assistir o Verdun lutar aqui, o cara nunca treinou na vida, ele vai lá, você sai na porrada, é fácil dele entender. É um entretenimento, né? Tem até esse problema, né? Os caras foram demais pro entretenimento e saíram muito da arte marcial. Tem até essa, que aí é o Thresh Talk, é quem vende mais, se afastaram da arte marcial. O jiu-jitsu e o grappling tem uma dificuldade de monetizar, porque, cara, só o praticante compra um evento desse. Imagina, tem quantas lutas nesse evento, acho que são, sei lá. Dez ou doze. Dez ou doze. Cara, imagina, doze lutas de no mínimo dez minutos. O cara vai ficar três horas no mínimo assistindo aquilo. Tem que custar muito. Tem que custar. O cara tem que amar, o jiu-jitsu. Ainda pagando, o cara tem que amar muito. Então, eu torço pra que esses eventos realmente consigam trazer as estrelas como eles estão trazendo, pra que puxe esse movimento das pessoas assistirem, porque isso é o único caminho. saudável, pra que os atletas possam ganhar dinheiro e, tendo audiência, tem patrocínio. Então, uma coisa vai caminhando junto com a outra. E, realmente, eles estão apostando muito forte. O Ricardo e o William, assim, os caras valorizaram muito na conversa, tudo. Não ficaram, sabe, negociando. Eu achei muito legal da parte deles. Realmente, eles estão valorizando o que eles querem. O objetivo é valorizar os atletas mesmo. É óbvio que o evento quer ganhar dinheiro também, mas, ao mesmo tempo, eles querem poder valorizar os atletas, que é importante. É, mas se o evento não ganhar dinheiro, o ideal de valorizar o atleta, ele vai até a página 2, porque ninguém quer perder dinheiro também. É óbvio. a gente tem que fazer um, tem que existir um movimento que a comunidade entenda que esse é o caminho que tem que acontecer. Se eu gosto de Jiu-Jitsu, se eu quero ver os atletas de Jiu-Jitsu ganhando dinheiro, pô, eu tenho que ir lá e tenho que comprar meu pay-per-view. Entendeu? Se eu quero suportar isso, eu tenho que comprar, senão não tem outro jeito. Não tem, não tem, eu nunca vi quem tem dinheiro, quem é rico, gostar de perder. Então você vai fazer um evento e você vai querer perder dinheiro? Não. Não, não tem como. Você pode até investir o tempo, falar, cara, vou botar dinheiro aqui 2, 3, 4, 5, 10 eventos, mas você está esperando que uma hora isso vai virar. Se você entende que isso não vai virar, pô, como vários eventos já sumiram do mapa, porque não tem essa, nem consegue fazer o negócio ficar lucrativo. Fabio, qual seria a regra se tu pudesse falar qual a regra que tu gostaria que tivesse no jiu-jitsu de kimono, por exemplo? Qual seria a ideal no teu ponto de vista? Puta, Verdão, eu não acho que a regra tem que ser mudada. Entendi. O que eu acho que as pessoas precisam, eu acho que a gente tem que voltar um pouco para o fundamento do jiu-jitsu. O que é o fundamento do jiu-jitsu? Cara, você pelou jiu-jitsu numa época, o jiu-jitsu que você aprendeu foi suficiente para te levar onde te levou. Eu vali tudo, porque você estava conectado no fundamento da arte marcelana. O que eu acho que acontece hoje, e aí não é uma crítica à evolução técnica, porque eu acho que a evolução técnica tem que acontecer, e o jiu-jitsu que os garotos fazem hoje é melhor do que a gente fazia antigamente, mas eu acho que eles se pegam às vezes em umas coisas pequenas que fazem ele ganhar um campeonato por uma vantagem, por uma... E isso eu acho que atrapalha a evolução e desconecta do fundamento. Então eu acho que a regra ela tem uma importância no sentido de tentar preservar o fundamento da arte marcial. Então, quando você fala assim, ah, proíbe isso. Não, como assim proíbe? As pessoas têm que descobrir como é que resolve esse problema. Não é proibindo que você... Você tem que proibir a amarração, você tem que proibir falta de compatividade. Isso você tem que proibir. A regra pode ir lá e falar, cara, você ficou parado aqui dez segundos e eu vou te punir. Você ficou três vezes parado e você está desclassificado e o cara tem que se mexer dali. Mas querer proibir certas técnicas, como já foi tentativa de... Ah, entendi. Eu acho que não é o caminho. Entendeu? Aquele que você vai chegar e não vai ler tudo e falar, você não pode dar a joelhada voadora, não. Porque, pô, está machucando o pessoal aí. Claro. Não, se vira pra defender, pô. Eu escuto muito isso na academia, o mestre fala isso. O mestre, a joelhada na cara não. Entendeu? Então, eu acho que o negócio não é você coibir as técnicas, acho que a regra tem que estar lá pra não deixar o atleta parar de lutar. Eu acho que essa tem que ser a função. E o lutador de jiu-jitsu, cara, tem que ser preparado pra lutar direto, né? Não é luto 30 segundos e paro e seguro dois minutos. Aí luto mais 30 segundos e paro. Esse tipo de artimanha, porque o atleta é muito inteligente, né, a regra. É verdade. É verdade. É um ponto que é ruim, cara. Que a regra tem que coibir. Entendeu? Entendi, entendi. Boa, é verdade. Tem razão. Tem razão. Muito legal do ponto de vista. O que eu acho que, por exemplo, o que você quer ver da luta do perdão com o bochecho? Não, eu quero ver os caras se pegando, então até vão bater. Esse é o ideal. Cara, passou 20 minutos, ninguém pegou ninguém. Tá bom, não empata essa porra. Ninguém pegou ninguém. Entendeu? Eu gosto dessa regra também. Eu prefiro assim também. Eu prefiro assim. Porque aí você, você não vai entrar num evento desse, né, com a, nenhum de vocês dois com o intuito de, ah, vou lá empatar. Porra, se fosse pra empatar, você ia ficar em casa. Não, nem vai, fica em casa. Você fica em casa. Então você vai lá pra ganhar do cara. Então, porra, o que eu tenho que fazer pra ganhar? Não, pra ganhar você não tem nada. Porra, você não tem outro jeito. Você tem que ganhar no... E eu acho que isso é o que traz a essência de volta, entendeu? Eu iria pra um caminho assim. E eu, como público, eu gostaria de assistir uma luta dessa. Não, é, só vale pegando. Se não pegar, entendeu? Boa, boa, é isso aí. Você pode até sair com a sensação, como foi aquela luta do Buchecha com o Roger, né? O Roger saiu com a sensação de que ele tinha perdido quando eles empataram a primeira, que o Buchecha foi superior ali, esticou o braço dele no final e tal. Mas o Buchecha falou, cara, mas eu não ganhei, porque a regra não era aquela. Então, você sai com a sensação, mas ganhar menos ou só se pegar? Acho que esse que é o... É o que eu gostaria de assistir, entendeu? Sim, sim. Boa, boa, eu vou falar com o pessoal lá sobre isso. Eu acho que vai ser uma luta incrível, cara. De novo, eu acho que vocês são... Você tem esse poder hoje, acho que o evento foi muito feliz de te convidar, porque você está num momento de transição e de fazer coisas novas e coisas diferentes. Você tem uma força muito grande, cara, de puxar público. Eu acho que isso é... Foi um movimento bem inteligente da parte deles. Tenho certeza que você está fazendo cada centavo por valer a pena, porque você não é bobo nem nada, porque a importância que você tem para um movimento desse. Mas eu acho que é muito legal de ter sido possível fazer essa equação. Estou ansioso para assistir. O evento todo vai ser bom, é impressionante como várias lutas, vai ter o Hebert contra o Preguiça, vai ter várias lutas boas, realmente vai chamar a atenção legal esse evento mesmo. Então, o Gregor com o Isaac, tem... Cara, os caras casaram lutas muito boas, de fato. O Nicolas também, acho que o Nicolas também vai estar também. O Nicolas, não sei contra quem, mas vai estar também no evento. Acho que eles não divulgaram a do Nicolas ainda. Ah, entendi. Talvez com o Vitor Lula. O Barral, de repente, o Romulo Barral também. O Romulo Barral. Vai ser só lutão. Vai ser só lutão. E vai ser aqui em São Paulo, não é? São Paulo. É isso aí, São Paulo. Eu estou chegando em São Paulo daqui a pouquinho, meu Fabio. Não, estou ligado. Estou ligado. Vou esperar ver se você me liga dessa vez. Às vezes você me liga. Às vezes que fura. Fica com a turma da piada, entendeu? É, eu estou ligado. Eu sei que eu gosto da comédia, não adianta. Eu gosto. Estou ligado. Estou ligado. E aqueles investimentos nas casas de... Hein? Hein? Magnets. Magnets na cabeça. Não quero mais saber de montar show de comédia. Ô, Magnets, Deus o livre. Está louco. Você sabe, a semana passada eu falei com o Luciano, que é o senhor da Magnets lá. A gente vai ter um papo sobre investimento aqui. Foi muito legal, cara. Bem esclarecedor. Ah, isso eu não consegui ver, não. Porque você vai gostar. Ficou muito legal. É bom, é bom escutar, às vezes. E ele explica lá o porquê, né, cara, do modelo dele de negócio, que é diferente de uma corretora, que é diferente de um banco. Eu estou muito feliz com eles há muitos anos. Desde que tu me indicou, Fabio, eu estou feliz demais com eles. E o negócio do investimento que eu aprendi, quando der uma crise, não vai correndo para ele tirar o negócio que aí tu vai perder. não é legal. Quem te ensinou essa? Quem te ensinou essa? Ah, ó, é, essa escola legal. Quando a bolsa despencou, Fábio! É verdade. Fábio, me ajuda. O que eu faço? Calma, Pedro, calma. E a voz estava como? Tranquila ou não? Calma. Não, agora já voltou tudo já, voltou quase tudo já. Quase tudo não, acho que já voltou tudo. Já voltou tudo. Já voltou porque o que você comprou no meio do caminho já te jogou lá na frente. Que legal, é verdade, realmente, eu estou te levando com sushi. Mas não é aquele lá, né? Vamos no meio, está tudo certo. João, esse plano de volta para o Brasil acontece quando? Ah, daqui a pouco, Fábio, daqui a pouquinho, novembro, outubro. Ah, já, claro. Eu justamente estou indo para o Brasil agora, estou indo para o Brasil para ver as casas, eu tenho algumas casas em vista, assim, para ver, meu primo vai estar comigo tudo e vai ser o processo, vou ficar 10 dias no Brasil justamente para isso, para poder ver algumas casas da região direitinho. Enquanto a gente está agora em Long Beach, eu estou em Long Beach agora. a gente está em uma parte hotel aqui bem legal, que tem restaurante dentro do prédio, piscina, jacuzzi, as mulheres estão bem felizes aqui, bem legal levar para o lugar mesmo. Muito legal. Vai ser muito bom ter vocês por perto aqui, que vai poder se ver muito mais. Não, a gente vai se ver bastante nas Ilhas e Vindas de Los Angeles, São Paulo. É, mas agora com essa Floripa, São Paulo, a gente sabe como é que vai ser Florianópolis estar ali, né, cara? É verdade. Você já sabe, vai ter os teus aposentos que vão estar lá em casa, certo? Lá na mansão Wendt. E me fala uma coisa, só para a gente fechar, churrasco e papo furado, canal Verdun não para, esse quadro é um sucesso, é feito agora com o Marco Ruiz, é o novo que está no ar aí, três dias, mais de 70 mil visualizações, com sucesso também. Onde é que você pensa? Qual o projeto para isso aí, você está fazendo, você começou com quem não quer nada, mas tem algum plano aí de transformar isso no negócio do fato? Realmente, Fábio, eu comecei, como tu falou, pô, vamos fazer um canal, vamos fazer um canal, mas não pensei que ia ser todo, foi muito bem recebido, a ideia foi muito boa, realmente, o Cleber, que edita, que faz toda essa parte, da edição, o Felipe, meu irmão, a nega Beth, na parte do churrasco ali, o canal se chama Verdun Não Para, quem deu esse nome foi o Romulo Barral, eu estava conversando com ele, pedindo que eu sei que tu é bom de ideia, o Romulo, ele tem a marca, a Every Day Porrada, falando com ele, pô, Verdun, Verdun não para, tu não para, tu está sempre aqui, está ali, está treinando, não sei o que, está falando um monte de coisa, e aí, quando viu, eu falei, pô, Verdun Não Para, eu gostei, aí falei com o Felipe, falei com o Clebra, Verdun Não Para, e dentro do Verdun Não Para, tem o churrasco, o papo curado, que é o principal, e tem o Verdun Visita, que eu vou em algumas academias, em algumas casas, em alguns amigos, e converso na casa da pessoa. É, mas esse Verdun Visita aí é muito amarmelada, né? Por quê? Porque você edita muito, não importa quando você perde, eu já estou sabendo de tudo, entendeu? Não, não é verdade. O cara edita, o cara corta, entendeu? Não, não é verdade. E aí, como tu falou, eu tenho um show, o canal faz, acho que uns seis meses, ou sete meses, pela pandemia, a gente parou um pouquinho, acho que todo mundo parou, né? E já está com 44 mil, Flávio, 44 mil inscritos, e a gente sabe que no YouTube é diferente, é muito mais difícil que no Instagram, no Facebook, e o YouTube realmente... É muita competência, muito conteúdo bom, né? É muita coisa, mas foi muito bem recebido, e eu já tive proposta de uma televisão fechada, perguntando para botar o conteúdo lá na televisão deles, no canal, não sei o que, a gente decidiu que não, por enquanto, e está crescendo muito, como tu falou, o último foi com o Marco Ruas, que foi impressionante, três dias, 70 mil visualizações, tem a segunda parte, agora que vai vir, daqui a pouquinho vai sair a segunda parte, a ideia é, já está feito, já a segunda parte, óbvio, foi no mesmo dia, só que a gente fez uma homenagem a ele, a gente fez uma homenagem muito legal para o Marco Ruas, um cara que merece muito, toda a família, amigos, até tu mandou uma mensagem também, Fábio, eu te agradeço muito, e a gente vai fazer, ele assistindo, o segundo episódio, e na hora da homenagem, botar no cantinho da tela, ele assistindo. confidencial, que não, confidencial, eu não estou imitando Faustão, entendeu, quase nada, quase nada, e vai ser praticamente isso, vai ser bem legal, essa segunda parte, a gente está bem feliz com o canal, já estamos com a Sportbet, entrou com tudo, agora com a gente também, a gente está muito feliz, que é a parceria de muitos anos, a Sportbet, e eles gostaram da ideia, a gente fez esse primeiro episódio, com o Marco Ruas, com a Sportbet, e vamos fazer essa parceria, por muito tempo, estou bem feliz mesmo, muito legal, e aí a tua ideia é desenvolver, mais o Churrasco e Papo Furado, ou o canal como um todo, lançando outros quadros, é, agora é, realmente um, como se fosse um canal de TV, muito, muito bom, Fábio, realmente tem razão, porque como eu estou indo para o Brasil também, então, o Felipe, a Negabet, eu não sei se ele vai estar junto comigo o tempo inteiro, a gente vai ter que adaptar um pouquinho, e a minha ideia é, por exemplo, no Brasil, eu tenho muitos amigos conhecidos, e gente famosa, então, a ideia é ir a alguns restaurantes, e no sushi com uma pessoa, ou numa churrascaria, ou na casa da pessoa, então, eu vou ter que dar uma adaptada com isso aí também, ou contratar um amigo que eu tenho, que é o gordo, que é um especialista em carne, posso fazer um churrasco com o papo frado, com o gordo, fazendo churrasco, entendeu? Entendeu? Então, vai ter várias opções, realmente, vai ir para o Brasil. O Felipe vem para o Brasil contigo, ou ele vai ficar aí? Não, o Felipe tem a vida dele, ele tem a academia dele aqui, ele tem as coisas dele, mas a pergunta, todo mundo fala, e o Felipe? E o Felipe? Ele vai decidir se ele vai ficar aqui, ou ele vai ir para o Brasil com a empresa que ele tem, que é o Garage Grill, que é a empresa que oferece o serviço de fazer o churrasco na casa das pessoas, que eu acho que dá muito certo para o Brasil também. E tem ele e o gordo, como eu te falei, o Ataliba, que vai ser o sócio, e vamos ver se dá certo essa coisa no Brasil também, de fazer o Garage Grill no Brasil, e de repente ele se mude para o Brasil também. Mas ele está bem, que está tocando academia aí também, tem a vida dele independente, mas é que acaba que ele estava sempre muito ligado na tua carreira, te acompanhando sempre. É isso aí, Fábio, as pessoas confundem, mas ele tem a vida dele. O Jacaré é horrível, porque você está indo embora, imagina o Felipe. O Jacaré está triste, o Jacaré está triste, e ele falou, pô, agora que eu vim para cá, você está indo embora. O Jacaré falou, pô, me mudei, tinha lioto, do Verdum, agora os caras foram embora da vizinhança, do bairro. Impressionante mesmo, foi acontecer muito rápido tudo mesmo, mas é por uma boa causa, a gente está todo mundo feliz na real. É, não, o importante é isso, acho que onde vocês estiverem, na verdade, pô, vocês vão estar bem, porque a vibe da tua família é muito legal, né, cara, é uma, realmente vocês construíram uma energia muito boa em volta, só cola a gente legal, né, então onde vocês estiverem aí, vocês vão estar bem, com certeza. e é isso, o Jacaré ficou um tempinho lá, agora você vem para cá, fica sendo meu vizinho aqui, está tudo certo. Agora é, ele vai ficar com ciúme, certo, né, o Jacaré, ele vai ficar com ciúme, eu adoro conversar com ele, é muito gente boa, o Jacaré é meu amigão mesmo, é ex-vizinho, mas é amigo para sempre, não tem. E ele já está falando, ah, eu estou pensando aqui, de repente para Florianópolis, eu falei, pô, eu vou arrastar todo mundo. Vai mudar todo mundo, porque assim, Florianópolis, pô, já mora o Carlinhos, já mora o Crowley, né, os amigos do Jacaré é da vida, cara, o Jacaré foi colado com os caras desde de novo, e é um tipo de vida que ele gosta, inclusive quando ele se mudou para a Califórnia, eu fui um grande incentivador da mudança dele, porque ele, pô, morava em Atlanta, cara, aí chegou uma hora, pô, ele estava longe da praia, longe dos amigos, eu falei, cara, você tem que tomar a decisão e, cara, e se mudar, vai ficar fazendo o quê? Vai ficar esperando? Até quando, né? E eu acho que ele teve uma mudança muito acertada, hoje ele tem uma vida super saudável, vai na praia, tudo isso, então ele está feliz lá, mas, vamos ver, a Califórnia não é um lugar tão fácil também, cara, todo mundo que mora aí, tem o seu ponto de reclamação, reclamação também, né? Não é um... É legal, claro, que é o sonho, a Califórnia, eu te falei, comentei antes, 12 anos já, então vamos começar, eu nunca tive problema de morar nos lugares, ou me voltar, alguma coisa assim, não é, por uma coisa que acontece, muitas pessoas que vêm pra cá, não conseguem o sucesso, tem que voltar, porque, pô, tem que voltar, e volta naquela, pô, tem que voltar, não é o meu caso, eu estou bem demais, a gente está voltando, porque a gente quer, a gente quer voltar, acabou o ciclo da Califórnia, tá bom já, 12 anos aqui, agora vamos voltar, vamos aproveitar um pouquinho a vida aí, vamos gastar o dinheiro que eu ganhei. É isso aí, não todo, não todo, não todo, não todo, não todo, cuidado, 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 cuidado. Você sabe que esse negócio de, de vida de ex-atleta, se você pegar o histórico, né, Cali, é um desastre, né, eu sei que você é bem orientado, nesse sentido, mas é uma coisa que, a gente tem que estar sempre atento, né, cara, porque você vem ainda mais nesse momento onde tem pouca, pouca rentabilidade, né, porque o juros é lá embaixo, você vem com uma moeda muito forte, tudo parece muito barato, vai aparecer um trilhão de gente para te oferecer negócio novo, né, então tem que ter muita calma e sabedoria, né, cara, para você nunca mais ter nenhum tipo de, enfim, de problema com isso, pô, já deu, né, já deu a, a fase da, da ralação, já acabou, né, agora é a fase da cursa. Eu era um cara muito assim mesmo, Fábio, dessa emoção, né, ah, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e realmente tem que estar com, né, tem que estar no verde, tem que baixar para o verde, respira. Exatamente isso, sem emoção nenhuma, se o negócio for bom, é bom, pô, o teu advisor falou que é bom, é bom, se não for, cara, tu cria muito, mas não vai dar, entendeu? Tem razão, assim, se você não fizer nada, né, pô, com o dinheiro que você conseguiu ganhar na tua carreira e tal, você estaria muito tranquilo, a única chance de dar errado, é você fazer movimentos errados, tem uma dúvida de movimento errado, pô, não faço movimento nenhum, né? É, boa ideia, é, pô, fica quietinho. Quieto e, tá tudo certo, entendeu? Vamos ver bem para sempre. Os nossos, ó, a gente já faz o back to back aqui, há uns, puta, mais que eu estou fazendo isso. Sim. E, e aí, uma das perguntas do back to back, sempre a última, é sobre literatura, sobre livros que... Pô! Não, e aí, outro dia, inclusive, eu estava vendo um cara que eu acompanho bastante, o Instituto de Humberto, falando, e o cara não pergunta quais os livros marcaram a pessoa, porque isso é para quem nunca leu nada, quem lê muito, teria 500 livros para falar, entendeu? Ainda mais para a gente, né, Fábio? Porque a gente queria acostumar. Aí eu falei, pô, já aprendi, não vou fazer essa pergunta para o Verdum dessa forma, entendeu? A gente vê esse tempo, esses meses todos aí, pô, você poderia ter sido um dos primeiros entrevistados, para você, porra, pensar bem, entendeu? Qual o livro que o Verdum vai recomendar para todos? Vou ter que recomendar um livro aqui, Fábio, tu sabe que eu, né, esse negócio de livro, essas coisas, assim, eu entendo muito, né, como eu entendo de luta, como eu entendo de palestras, essas coisas, aí peguei o que eu estou agora muito atual, que é o Brown Bear, Brown Bear, entendeu? Esse aqui eu estou, ó, tem bastante, é bem legal, é ilustrado, tem as figurinhas, a Joana já lembra esse? É, é a Joana, a Joana já lembra a vida, entendeu? Eu estou, eu estou aqui, eu não acabei ainda, eu estou aqui, na faixa, tá na ovelha negra, tá na ovelha negra, ó, fala o autor, que eu vou botar na descrição aqui do vídeo, aqui, até aqui, Eric Carly, Eric Carly, genial, genial, é esse, então eu recomendo esse aqui, ó, esse aí, fechado, é o Brown Bear, Brown Bear, Brown Bear, de Eric Carly, para criança que tem 6, 7 anos, é ideal, entendi, e quem ficar mais velho, e a mentalidade acompanhar, também pode, pô, a melhor de todas foi a do, perguntei para o Joinha, né, eu fiz o back-to-back com o Joinha, e aí, eu falei, Joinha, pô, então o livro, não sei o que, eu falei, ah, livro não, livro não, livro não, livro não, livro não, se eu pegar o livro, eu durmo, vou te dar duas séries do Netflix, eu não acredito, ele falou, ah, não, eu tenho que ir, eu fui ver uma, eu não consegui, eu falei, pô, é muito ruim, muito ruim, eu posso recomendar, já que tu falou sobre isso, tem o, assim, ó, ufcdocs, né, ponto com, ufcdocs.com, aí tem toda, tem um documentário, toda a minha carreira, do começo, minha amarese, meu pai, é bem legal, é bem, super bem filmado, bem legal. Se puder botar na descrição, também é ufcdocs.com, e é grátis, bota o nome, o sobrenome, o e-mail, e pode assistir todos os documentários que tem. Ah, que legal. É bem legal. E, Pedro, só uma última coisa, como é que você está de, de lesão no teu corpo, depois de tantos anos aí de, o que que você tem aí de? Eu vou te falar assim, Fábio, que eu não tenho lesão grave, nunca tive, assim, uma coisa assim que, pô, quebreio a perna, quebrei o braço, nunca teve. O Gustafson falou que quebrou meu nariz, mas eu não me lembro, mas tudo bem. É, não deve ser mentira. Agora, acho que eu vou fazer uma cirurgia no Brasil, né, com parar de lutar, porque o narizinho, Deus é livre. É impressionante isso aqui, Deus é livre. aqui tem um, parece um boterrier, ó, um boterrier aqui, Então, não tem uma lesão muito grave, mas é aquela coisa, dor no cotudeiro, dor no joelho, as costas, sempre tem uma dorzinha. Não, enfim, dor de vida de atleta, né? De atleta. No pé direito, eu tenho um dedo ali, do lado do dedão ali, que é um pé que me incomoda, um dedo que me incomoda muito. Eu não sei se ele está quebrado, se ele está, mas há muitos anos já me incomoda, eu faço fisioterapia, daí a dor volta depois de novo, começa a correr, toda a volta de novo, mas nada grave de ter quebrado um osso muito assim, sabe, a perna, os joelhos, já operei várias vezes, o cotovelo já operei também, né, tudo, mas não, uma leão grave não tem não, não tem não. Ah, muito bom, muito bom. Isso aí, uma das características, inclusive, que faz você conseguir ter uma longevidade, né, é o caso do Lioto, né, cara, o Lioto não tem lesão, né, então ele segue lutando, lutando no alto nível aí, porque, pô, nunca se machucou, tem nenhum desgaste articular, nada disso. Não, o Lioto está forte, está bem, o Lioto se prepara muito bem, a minha carreira, ele já se mudou? Já, já vendeu a casa também, já vendeu a casa dele também, já, não se mudou ainda, e, e, Fábio, é, agora tem que esquecer, agora me foi na cabeça que eu ia falar. O que ele vai fazer com a academia dele, o XO vai ficar aí? É, o XO que coordena legal ali, o XO adora na aula, né, a academia deles é muito legal, né, muito legal, que academia bonita, né, é um templo, é um templo a academia que eu vejo, é impressionante, é muito bonita mesmo, é bem legal. E, pô, isso é uma coisa que você não tem na cabeça, né, Verdugo, tem academia, nada disso, né? Nunca foi meu sonho, Fábio, sabe, tipo, vários atletas que eu vejo, ah, meu sonho é ter academia, não sei o quê, tem umas academias, primeiro, tem academia dele, tem umas filiais, né, na Espanha, na França, tem alguns lugares assim no mundo, mas não é uma coisa que eu sempre quis muito, pô, meu sonho é ter academia, não foi, não é meu propósito, não, entendeu? Nunca foi esse, não. Muito legal. Mas, quem sabe um dia, pode ser que sim, né, vamos ver, de repente eu faço algum encontro, uma empresa que queria fazer um afiliais, alguma coisa assim, pode ser que aconteça um dia, mas não é uma coisa que não. Aliança Florianópolis, você está brincando? Ah, opa, Aliança e Lasgoas da Conceição. Opa, viu, já começamos, vou te ligar depois, então. Jó, pô, muito legal, cara, obrigado pelo teu tempo aí, você está corrido aí para fechar esse contratinho com fedor, mas, pô, eu queria te agradecer muito, é sempre um prazer bater papo contigo aí, e como eu falei no início, essa aqui não teve nem roteiro, foi tipo, no improviso total. Foi no improviso mesmo. Espero que a galera tenha curtido aí, quem não segue ainda lá, o Verdun não para, obrigação de seguir, tem muita coisa legal lá, se divertir com o Verdun em cada episódio. Os nossos, muito obrigado aí, pô, por ter participado, sempre uma honra estar junto com você. Fábio, eu te agradeço muito, sabe que a gente tem uma amizade de muitos anos já, está muito legal o teu canal, eu acompanho bastante também, agora não pude acompanhar porque eu estava treinando, estava focado 100%, vou dar uma atualizada, mas te agradeço muito também, e é sempre assim, o nosso papo é isso aí, quando falamos que o segundo roteiro, para a gente não precisa, a gente vai conversando, vai saindo a conversa, e a gente vai achando o assunto e acabou, não tem muita frescura, eu te agradeço muito mesmo, estava preocupado, estava, agora estou mais tranquilo, foi o mestre, foi todo mundo, não é, meu irmão? Cheio de propósito. Será que eu me convido? Será que eu vou ligar para o outro? E aí, vai ficar quietinho na minha e aconteceu, viu? que eu vou ligar para o outro? Não, valeu, valeu, Fábio. Podia ser o melhor momento, cara, porque, porra, a alegria está transbordando aí, porra. Obrigado, realmente mesmo. Isso é o mais legal de ver, né? Então, acho que foi no momento certo aí, a gente pegava o back to back. E realmente, você acertou mesmo, eu estou numa fase da minha vida muito boa mesmo, a alegria está aí, está no meu rosto mesmo. É isso mesmo, muito bom. Nossa, valeu, cara, obrigado aí, forte abraço. Valeu, valeu, Fabio, Obrigado. Praça.